Bom, senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos de volta. Daremos continuidade ao primeiro seminário Desafios da Geração de Energia Elétrica com Resíduos Sólidos Urbanos. Para os que nos assistem pelo YouTube, informamos que as perguntas e os comentários ao longo do evento poderão ser encaminhadas por escrito pelo WhatsApp no número 6199-115-2757. 6199-115-2757. Pedimos que se identifiquem e identifiquem também para qual painelista será encaminhada a pergunta. Daremos início ao painel que traz o tema Atributos da Geração com Resíduos Sólidos Urbanos. Convidamos o moderador do painel, diretor da ANEL, Elvio Guerra. O presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, Júri Schmitzke. O presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, Luiz Gonzaga Alves Pereira. A gerente executiva da Associação Brasileira do Biogás, Tamar Reutmann. De forma virtual, temos a participação do presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, José Patriota Filho, e do consultor na área de energia elétrica, João Bosco. Por gentileza, podem tomar assento, ocupem seus lugares. E para início dos trabalhos, tem a palavra o moderador, o diretor da ANEL, Elvio Guerra. Para também compor este painel, convidamos o presidente da Associação Brasileira de Cimento Portland e do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, senhor Paulo Camilo Pena. Agora sim, para início dos trabalhos, com a palavra o diretor da ANEL, Elvio Guerra. Bem, eu estava sentindo falta de alguém, porque tinha uma cadeira a mais aqui, eu falei, uai, está faltando alguma coisa. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu queria inicialmente cumprimentar aqui a todos que fazem parte desse painel. meu caro amigo, querido amigo Iori, a Tamar, seja bem-vinda, o Luiz Gonzaga e ao Paulo, e também ao João Bosco, que está nos assistindo virtualmente, e está, acho que o João Bosco também está virtualmente, pelo nome da dúvida, e o José Patriota também. Então, eu quero cumprimentar a todos e falar da minha satisfação. Primeiro, parabenizando o diretor Sandoval, que é o organizador, o idealizador deste evento, e, como vimos na parte da manhã, um evento de absoluto sucesso. Então, eu quero aqui parabenizar o diretor Sandoval e a todas as pessoas que estão envolvidas na organização. Eu quero também expressar a minha satisfação de estar aqui, porque eu teria várias razões para falar da minha satisfação. Se eu fosse falar de todas, nós não sairíamos daqui hoje, então eu vou me restringir a duas delas. A primeira é que, no período em que eu passei no Ministério de Minas e Energia, como, e aí mais uma satisfação, que eu fui secretário adjunto do secretário Reif, ex-diretor da ANEL também, e, nesse período em que eu estava no Ministério, eu tive uma oportunidade importante que nós participamos do lançamento da, eu vou pegar o nome aqui, da Coalizão Valorização Energética de Resíduos, que foi promovido pela ABREM com a ABIMAC, e teve lá o meu amigo Yuri, que foi um dos organizadores desse evento. de lá nós já mostramos a importância de resíduos sólidos para a geração de energia elétrica. Depois eu tive a felicidade, já de volta aqui para a ANEL, eu tive a felicidade de ser o relator, Tamar, do primeiro leilão em que a fonte RSU participou como uma fonte especial. Ela, na verdade, poderia participar de qualquer leilão, mas não tinha condições de competir. Então, nós fizemos aqui um leilão, esse leilão que aconteceu em setembro, como foi bem ressaltado hoje pela manhã, e nele a RSU pôde participar e tivemos uma participação importante. Nós tivemos a participação de uma usina com 20 megawatts, 12 megawatts médios, e foi estabelecido um preço teto específico para aquela fonte, para que ela pudesse, ela não teria condições de participar de forma competitiva com as demais fontes. 20 megawatts podem até parecer pouco, mas aqui eu quero relembrar aquilo que disse, que muito bem é observado, pelo secretário André França, quando falou sobre o Proinfa. O Proinfa, quando nós começamos, lá em 2003, quando foi lançado o Proinfa, nós tínhamos, alguns tinham uma percepção de que o Proinfa era algo que não ia levar a muita coisa. Nós estávamos contratando, no caso, de três fontes e cada uma com mil megawatts. E hoje nós não temos dúvida, não temos dúvida, de que não fosse o Proinfa, nós não teríamos os 10% de eólicas na nossa matriz elétrica. Então, o que parece pouco, ele na realidade é um pontapé inicial. É um pontapé inicial que nós podemos e precisamos para o aproveitamento de uma fonte tão importante quanto essa. Algumas vezes eu costumo dizer que, para determinadas fontes, eu falava muito isso quando eu falava de hidrelétricas. que a geração de energia elétrica, numa hidrelétrica, ela é um subproduto, porque ela traz tantos benefícios para a sociedade, que ela acaba sendo, a geração de eletricidade acaba sendo quase que um subproduto. E aqui eu faço uma analogia com resíduos sólidos. Não só os resíduos sólidos urbanos, falo resíduos sólidos de um modo geral. E, pelo que tudo que nós vimos hoje pela manhã, na mesa, e não só na mesa, que tratou com o que esteve presente André França e foi presidida pelo diretor Sandoval, mas também pela manifestação do ministro de Meio Ambiente e do ministro Bento, de Minas e Energia, nós percebemos que são tantos os benefícios sociais, econômicos, ambientais, para a sociedade que o aproveitamento ou a recuperação, como gostam de dizer, dos resíduos sólidos, sejam urbanos ou não, que a geração de eletricidade, a partir dessa fonte, ela é quase que um subproduto. Então, eu acho que o Brasil, eu vi números que, se a minha memória não estiver falhando, se falou aqui em torno de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil, que podem ser aproveitados para a geração de energia elétrica. Então, isso traz benefícios extremamente relevantes, inclusive na geração de emprego e renda para as famílias brasileiras. E outro dado que eu vi também, e um número me parece esse, se eu não tiver ou ouvido mal ou ter esquecido que nós gastamos no Brasil quase 3 bilhões de reais para tratar a saúde de pessoas que têm contato inadequado com o lixo. Então, isso é um número extremamente importante, por isso eu volto a dizer, o aproveitamento energético dos resíduos sólidos é um subproduto de todos os benefícios que, comparado, quando comparado com todos os benefícios que traz. A única coisa que eu não gosto, e falei isso várias vezes para o Yuri, é chamar de o ace-tween-age, que eu não gosto dessa expressão. Mas, de qualquer forma, é algo que pegou no Brasil, e eu não tenho nenhuma, eu não sou xenófobo, então eu não tenho problema com isso. Mas, esse, eu estava observando aqui o título desse evento, e nós falamos, nós usamos uma palavra que me chama bastante atenção, que é desafios. Então, está no título do evento, desafios. E é sobre desafios que eu gostaria de tratar nesta mesa. E nós temos um desafio, na minha percepção, se nós olharmos para o título desta mesa, nós estamos falando de atributos para a geração com a RSU. Então, esse é um desafio, é o desafio que eu proponho aqui para todos, para Tamar e para todos que fazem parte da mesa. E se, por um lado, isso parece ser uma tarefa fácil, diante de tudo que nós ouvimos hoje pela manhã, o que se tratou pela manhã, a rigor, foram os atributos. Mas eu queria ouvi-los em relação a esse ponto. Como que vocês veem esses atributos? E estendo também ao patriota que está nos ouvindo e nos assistindo e participando virtualmente. Como vocês veem a questão dos atributos? Que, como disse, uma tarefa relativamente fácil, considerando a luz de tudo que foi dito pela manhã, mas tem um tema, uma parte dos atributos, do desafio, que eu não vejo com tanta facilidade assim, que é como valorar esses atributos. Se nós partirmos para um processo competitivo, talvez se revelem os atributos na competição. Mas nós ainda não temos todas as condições para que essa fonte participe de forma competitiva com outras fontes que já estão mais consolidadas no mercado. Então, é um dos desafios que eu entendo e que temos à frente, e eu gostaria de ouvi-los em relação a isso. Eu queria também aqui, para aquecer a nossa conversa, nós não estamos aqui em um debate, propriamente dito, mas em uma conversa. Eu gosto sempre de citar um autor chamado Lewis Carroll. Lewis Carroll, para quem tem mais idade, como eu, e não é o caso da Tamar, vão lembrar do Lewis Carroll. Lewis Carroll é o autor de um livro, de uma peça famosíssima, que eu acho que todos nós já lemos, que é Alice no País das Maravilhas. E ele tem ali um diálogo da Alice com o gato, em que ela pergunta como ela, para onde ela pode ir a partir daquele ponto. E o gato responde, para onde você quer ir. E ela fala, eu não sei para onde eu vou. E o gato responde de forma muito simpática. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, aqui, eu gostaria, eu acho que nós sabemos para onde ir, pelo que nós vimos hoje pela manhã. Mas o que eu não sei ainda, gostaria de ouvi-los e ouvi-la, qual é o caminho? Então, esse é o tema do nosso painel aqui, dessa nossa mesa, da nossa simpática mesa. E eu gostaria, então, de passar a palavra para todos, e para Tamar e para todos, para que vocês façam as suas considerações em relação a esse tema. Atributos, valoração, inclusive, de atributos. E qual é o caminho? Qual é o caminho, se nós partirmos do pressuposto que nós sabemos aonde chegar? Se nós não soubermos, e aí o gato tem razão, qualquer caminho serve. Então, esse é o ponto que eu gostaria de trazer aqui, inicialmente, para essa nossa conversa. e dizer que me foi atribuída uma tarefa que é das mais ingratas, controlar o tempo. Então, eu vou ter que fazer isso, e nós temos ali uma pessoa nos auxiliando, então, no momento em que ela me avisar que o tempo está esgotando, eu vou ter que ser o chato da mesa e falar, olha, o tempo está acabando. Então, eu passaria de imediato para o Yuri, e para as suas considerações, e estamos falando aqui de 15 minutos, aproximadamente, Yuri, por favor, você está com a palavra. Boa tarde a todos. Eu acredito que tem uma apresentação, foi encaminhada à organização, mas eu agradeço que a presença de todos que estão aqui presencialmente, aqueles que nos assistem também pela internet, uma satisfação enorme. E eu queria abrir essa reunião contando uma história muito bonita, Elvio. Eu comecei a estudar esse assunto de recuperação energética desde 2014, e foi uma paixão enorme, me aprofundei muitos anos estudando, e quando foi lá para 2017, eu comecei a fazer mestrado, e já tinha vontade de criar uma associação, eu e o Girardi. E, naquele momento, eu falei, olha, é muito assunto, muito complexo, a literatura no Brasil não me satisfazia, então, a gente começou a estudar muito inglês, por isso que a gente pegou, eu peguei esse cagoete do Waste to Energy. E, ao terminar o mestrado, eu, gentilmente, em nome da UAB, como representante de uma comissão, de duas comissões da UAB, do Distrito Federal e do Conselho Federal, solicitamos uma reunião com o Elvio. Na verdade, com o Reiv, que, no momento, não pôde, o Elvio estava representando, e é ali que foi fundada a BREN. A gente reuniu com você, falou sobre o leilão, e, à tarde, a gente assinou a ata de fundação. Vocês foram um motor de fundação da BREN, porque, se não fosse a reunião com o Ministério, as pessoas não viriam à Brasília. Então, o interesse foi duplo, vir à Brasília, ver o mercado sendo crescendo, lançar a pedra fundamental e assinar a ata. E o Menel, Mário Menel, grande amigo, ele também esteve com a gente e está nos ajudando muito ainda a desenvolver esse segmento. Mas eu gostaria, então, de começar a minha apresentação, vou ser bem breve. Está aqui. A BREN, então, ela integra o Waste to Energy Research and Technology Council, é um centro de pesquisa e tecnologia mundial, e isso é uma honra também presidir o WTRT no Brasil. Nós temos o doutor Nicolas Temelis, que representa mundialmente a instituição, e a última grande publicação foi sobre as verdades, sobre científicas do Waste to Energy, da recuperação energética de resíduos, e é maravilhoso ver o estudo que foi feito pela Universidade de Colômbia, o doutor Castaldi, e também a última carta, que foi em VEDACOP 26, que aponta um estudo da NASA que se identificou nos Estados Unidos que os aterros sanitários, olha que os aterros sanitários lá tem sistema de capturas obrigatórios e geram energia. Eles são o maior fonte de emissor de metano. É surpreendente ver isso, porque a gente achava que era a agricultura, a agropecuária, então, isso foi ultrapassado, e isso nos Estados Unidos. A gente pensa no Brasil, onde 42% vai para lixão, aterro controlado, não tem nenhum sistema de captura, e nós temos um mercado enorme de capturar metano de aterros hoje no Brasil, porque nós temos poucos aterros que capturam. Então, pensar para o Brasil isso seria algo até mais grave. Então, o acordo da COP26, ele vem em boa hora para que a gente possa desenvolver o eixo do energy no Brasil, a recuperação energética. Nós também fazemos parte da AISO, somos associados, participamos do grupo de trabalho de recuperação energética, isso tem dado a oportunidade da visibilidade do nosso trabalho aqui no Brasil para os grandes players mundiais, que hoje nós coroamos a Brenha aí, como vocês veem, ela representa os quatro maiores players mundiais de waste to energy, a Babcock, o Wilcox, o Marco Peraceli, o palestrante de hoje, está aqui conosco. Ela tem 500 linhas de incineração ao redor do mundo, um player global. A segunda maior, temos a Itachi, em Zoze e Nova, que tem 900 linhas de incineração, o Roland Grail, da Suíça, vai estar aqui conosco também, no próximo painel. Representamos também os outros maiores produtores de CDR do Brasil, como a Renova, Nova Bental, Alternativa. Eles que fazem um CDR para o coprocessamento e reduz as emissões da produção do clinker na indústria cimenteira. Representamos também a Hombra Rambo, que é a maior projetista de waste to energy do mundo, e a Veolia, que é a maior operadora de saneamento do mundo, de resíduos, que opera mais de 150 usinas de waste to energy. Tem a Sacir também, uma empresa espanhola que opera muitas usinas. E, com isso, eu gostaria de dar entrada um pouco sobre os ODSs. A nossa agenda, ela é impressionante, pessoal. Das 17 ODSs, nós estamos aí em todas essas. Regadigação da pobreza. Nós trabalhamos para auxiliar também os catadores que estão em situação de miséria, às vezes ganham meio salário mínimo. Eu fui numa cooperativa aqui na Ceilândia, já em 2017, e ganhavam 350 reais. Nós queremos que eles participem desses projetos, peguem os recicláveis, recebam um salário mínimo, pelo menos, ou até mais, se a cooperativa conseguir mais recursos acessórios. Também a fome, a agricultura sustentável, a biodigestão anaeróbica, a fração orgânica dos resíduos, produz biogás e biofertilizante. E também adubo, a compostagem, então, também é uma questão importante. Saúde e bem-estar, como pontuou o Elvio, há estudos que apontam 3 bilhões por ano, outros apontam até 5,5 bilhões ao ano, um tratamento de saúde de pessoas que tiveram contato inadequado com o resíduo urbano. Água potável e saneamento. Nossa agenda é saneamento, é proteção dos aquíferos, por meio da recuperação energética e redução, desvio de resíduos biodegradáveis de aterros. A energia limpa é o que a gente faz, a gente gera energia limpa, é classificado o eixo do ano de recuperação energética como energia limpa e renovável na fração orgânica do que é tratado termicamente, e no tratamento biológico é 100% renovável. Temos aí também trabalho decente, crescimento, indústria, cidades sustentáveis, tudo isso está ligado à nossa agenda, consumo e produção responsáveis, isso é o símbolo da economia circular, ação contra a mudança do clima, as usinas de recuperação energética, segundo o quinto relatório do IPCC, reduzir oito vezes as emissões quando comparada à atividade de aterramento com captura, e também a questão até do net zero, a gente tem usinas hoje na Europa com captura desse carbono, então elas não vão gerar nenhum tipo de gás de efeito estufa e vão eliminar completamente o problema do metano. Vida na água também, terrestre, a gente protege esses biomas através da recuperação energética, também da reciclagem, logística reversa, atividades que a ABREM também promove. Um conceito interessante que nós precisamos ver é que a nossa política na saúde dos solos é muito avançada, ela é mais avançada até que a política da União Europeia, lá, eles permitem hoje até 10% de biodegradáveis em aterros sanitários. A meta era 35% até 2016, passou para 10% e a próxima meta que eles querem chegar é 1%. A Alemanha, por exemplo, desde 2005, ela já proíbe aterros sanitários, então lá você tem que fazer a reciclagem, o tratamento biológico através da biodigestão anaeróbica, com a fração orgânica separada na origem, e o tratamento térmico, que é a incineração, que é o eixo do energy, a recuperação energética, que é o que pega a maior quantidade de resíduos e que vai, realmente, por fim, a necessidade do aterro. Então, você vai ter só o aterro de inertes, não tem mais a questão de aterro sanitário, com toda aquela complexidade que pode danificar o meio ambiente. Então, nós temos ali a Alemanha como exemplo, que a gente pode seguir no Brasil, e é possível que a gente chegue lá. E a nossa legislação é muito avançada, ela diz o quê? Que os rejeitos são os exíduos sólidos, que depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, em duas equações. A tecnologia tem que estar disponível e tem que ser economicamente viável. Então, se a gente comprovar para uma determinada região metropolitana, Brasília, por exemplo, que Brasília tem capacidade financeira e tecnológica de fazer a recuperação energética, só o rejeito que vai para o aterro. O que é o rejeito? É a cinza da inceleração, que não tem o que fazer com ela, é o digestato, que não tem como mandar para a agricultura, é o que sobra do processo de tratamento biológico e térmico. Brasília está em consulta pública, audiência pública, o maior tratamento mecânico e biológico do mundo, a ABREM, que deu o pontapé inicial para esse projeto, convencendo a Unido, que também esteve presente na fundação da ABREM, lá no Teó Elvo também esteve presente, muitos colegas aqui de Brasília, e lá a gente conversou com a Unido, a agência da ONU, sobre a importância de destinar algum recurso do projeto Gás Brasil para o Distrito Federal. E depois convencemos o Distrito Federal da importância de tratar a fração orgânica. Então, o TMB aqui, o tratamento mecânico e biológico, para fazer biodigestão anaeróbica, vai ter 2.400 toneladas a dia. Ou seja, o Distrito Federal produz 3.000 toneladas a dia. É quase todo o nosso lixo, porque as outras 600 já vão para uma central de compostagem muito bem operada. O nosso querido Marcos, da Ambiental, estava aqui mais cedo, ele que cuida de lá do PSU. Então, isso fecha completamente o ciclo. Só que vai sair muita fração residual do tratamento mecânico e biológico, que vai para o aterro, que é mais da metade. E vai fazer o quê com aquilo ali? A gente vai fazer uma usina de recuperação energética, que é a segunda etapa, que já está em desenvolvimento, um procedimento de manifestação de interesse, uma PMI aqui no DF, para lançar ano que vem. Então, ano que vem, provavelmente, teremos duas licitações. Do tratamento biológico, do tratamento térmico. E o Distrito Federal vai se tornar exemplo para a América Latina, de gestão de resíduos, onde não vá praticamente nada para o aterro. Então, esse é o exemplo que a gente gostaria que fosse seguido pelo Brasil inteiro. É claro que isso não é uma bala de prata, nem todo lugar do Brasil tem essa capacidade, tem regiões com menores, que não tem viabilidade para o eixo do N, a gente vai fazer compostagem, a gente vai fazer só a biodigestão anaeróbica, só o biogás, ou vai capturar o gás, onde já tem aterro. Então, há uma infinidade de oportunidades no Brasil. Eu brinco dizer que é tanto lixo que não tem para que ficar brigando. As entidades e as rotas tecnológicas têm espaço para todo mundo. É importante que a gente veja isso, mas as políticas públicas, elas devem olhar para as melhores práticas. É por isso que é a importância dos atributos, que é o que a gente está falando aqui de cada fonte. Então, a hierarquia de resíduos, Elvin, ela traz exatamente isso. Essa hierarquia, ela mostra... Dois minutos. Obrigado, Elvin. Essa hierarquia mostra exatamente a ordem de destinação. Primeiro é reciclagem, redução, depois tratamento biológico, tratamento térmico, o coprocessamento que usa o CDR, ele é prioritário, junto com o eixo do N, que é a recuperação energética, e depois o aterro com captura de metano. O Brasil, infelizmente, está nessas últimas três cores, subindo para a quarta, a gente precisa subir essa hierarquia. E, para isso, a gente precisa de políticas públicas, indutores desse desenvolvimento. Esse aqui seria um diagrama, que representa exatamente aquela hierarquia, da gente poder separar. E a minha apresentação, ela está disponível no site da BREN, quem quiser acompanhar depois. Nós temos aqui alguns atributos, benefícios. De 3 a 5% das emissões totais de gases e efeitos de estufa vem dos resíduos. Agora, você sabe que esse percentual é um pouco maior, principalmente nos Estados Unidos, com esse estudo da NASA. A gente tem o metano, o metano é 25 vezes mais nocivo que o CO2, e, a longo prazo, há 20 anos, ele se torna 80 vezes mais nocivo. Isso está no quinto relatório do IPCC, que a gente está pontuando. Aqui é a quantidade de usinas. Nós temos 2.448 usinas de tratamento térmico, recuperação energética no mundo. Isso aqui não é a captura de gás de aterro, para a gente não confundir isso aqui. É o tratamento térmico. Destrói completamente o resíduo, gera muita energia, gera 10 vezes mais energia, de 7 a 10 vezes mais, do que quando eu enterro o resíduo e só capturo o biogás. Então, tem essa vantagem de também gerar mais energia. E, quando a gente pensa em economia circular e não desperdiçar nada, é melhor a gente buscar aquela prática que realmente aproveita o máximo. A economia circular, ela promove exatamente essa prática. E a gente vê aí a quantidade de usinas pelo mundo. O Ecoprog é parceiro da BREN, esse é o estudo mais recente. Eles têm a ficha técnica de todas as usinas. E a gente também tem aí, por tecnologia, 93% é grelha em combustão, leite fluidizado 5%, essas duas tecnologias são incineração. Então, a gasificação em pirólise, ela participa pessoalmente 2%, ela tem sido mais indicada para resíduos homogêneos, da indústria, biomassa, e outros tipos de resíduos mais homogêneos, uniformes. Porque o RSU, o urbano, ele tem uma complexidade de tratamento, a incineração é mais usada. Esses são os projetos do Brasil, nós temos 208 megas, Barueri já foi contratada, nós temos ainda Mauá, 80 megas, Caju, 31 megas, Baixada Santista, 45, todos esses projetos, com Cimares, com 17, Diadema, Brasília, um total de 208 megas. E desses projetos, já para o ano que vem, nós temos aí, pelo menos, duas já têm licença prévia, e duas devem conseguir para o leilão a menos quatro, que a gente espera que ocorra aí no primeiro semestre. Também, muito importante, combustível e derivado de resíduos, o Camilo vai falar com bastante propriedade, mas o Brasil tem 38 fábricas e com licença ambiental para o coprocessamento, mas substitui apenas 16,2%. Nós queremos aumentar a inserção do RSU, que é o CDRU, no coprocessamento, para que nós possamos atingir metas como a Áustria, a Alemanha, que chegam aí a 80%, 60%. A meta do Brasil para 2050, sobre o roadmap da BCP, é 44%. Creio que nós podemos, inclusive, aumentar esse prognóstico, não é, Camilo? Chegar aí a 60%, quem sabe em 2050. O CDR pode ser RSU e outro tipo de resíduos também, como está bem destacado. E, por fim, a gente fez esse painel potencial de valorização de resíduos. A gente aponta aí investimentos, se a gente considerar 28 regiões metropolitanas do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes, somado a 62 cidades com mais de 200 mil habitantes, isso representa 58% da população brasileira ou do RSU gerado. A gente poderia ter 287 usinas, MESBURN, CDR, biogás, também com reciclagem. A gente chegaria aí, redução de 64 milhões de toneladas de CO2 equivalente, gerando 15 mil empregos e 79 bilhões de investimentos. Então, é isso que a gente precisa para o Brasil para os próximos anos. Esse aqui é um gráfico que representa aquele planilha que a gente apresentou. E, por fim, eu coloco aqui todos esses aterros estão em áreas de preservação ambiental. Foi proibido pelo Supremo o custo ampliar esses aterros e fazer novos nesses locais. Então, é um desafio. Há muito local do Brasil que a gente pode fazer recuperação energética, e isso vem ao encontro do meio ambiente. Esses aqui são os cursos evitados, do estudo da USP, se a gente considerar os 600 reais o megawatt-hora como custo real da fonte, seria injusto, porque existe o custo efetivo. Na verdade, se a gente subtrair o transporte do lixo, a saúde pública e a transmissão de energia elétrica que a gente não usa, já que a gente injeta direto no centro de carga, a gente reduziria para 103 reais o megawatt-hora. Leontina Pinto, da Engen, que fez da USP esse estudo para a gente, muito bem pontuado. Com isso, eu agradeço. A gente se coloca à disposição para as perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, Yuri. O Yuri traz uma perspectiva bastante interessante, que essa é uma questão que eu acho que vale para o final, quando nós estivermos aqui na sessão de debates, quando ele fala de políticas públicas. Eu acho que esse é um ponto bastante relevante. O que falta em termos de políticas públicas? E aí eu acrescento. O que falta em termos regulatórios? Então, eu acho que esse é um ponto que o Yuri traz a essa perspectiva e que me chama a atenção também. Num país, como nós dissemos inicialmente, que tem 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos, que tem sete empreendimentos que fazem a recuperação. E vi aqui o Japão com mais de mil, e o que tem menos tem 27, que é a Dinamarca. Acho que são números que nos impressionam bastante, significativamente. Bom, eu vou, então, passar agora para o Patriota. Então, Patriota, você está com a palavra, Patriota, que é da AMUP, da Associação Municipalista de Pernambuco. Então, da mesma forma, eu passo para você, Patriota, também, por favor, respeitando aqui o tempo que está disponível. Muito boa tarde a todos e todas. Cumprimentar os participantes da mesa, o doutor Elvio Guerra, a Bel e toda a sua equipe, o Yuri, que acaba de fazer uma bela apresentação. Cumprimentar o doutor Luiz Gonzaga, o doutor João Bosco, a Tamar e o Paulo Camilo, e todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu sou José Patriota, presidente da Associação Municipalista de Pernambuco. Pernambuco tem 184 municípios, todos são filiados. É uma única representação, através da Associação Filiada, da Confederação Nacional dos Municípios. O tema é muito importante. Eu parabenizo a todos pela promoção, pela sua significação para todos nós. Um breve diagnóstico, porque o Brasil tem realidades diferentes e é algo que se modifica a cada momento. Em relação a Pernambuco, partindo do nosso Estado, e o Nordeste parece um pouco isso, nós temos ainda 22% dos municípios com destinação inadequada. Há uma evolução, uma melhoria, ela piora essa situação, e 78% fazendo, em tese, a destinação adequada para termos devidamente já licenciados. Não significa dizer que, nesses 78%, nós tenhamos, por exemplo, a coleta seletiva, tão importante e tão necessária. Ainda estamos enterrando ainda, lamentavelmente, resíduos que são reutilizados, que poderão ser reaproveitados. Nós temos dois tipos de investimentos, até agora, nos aterros que estão instalados. Nós temos investimentos públicos, em algumas situações, e temos também investimento privado, em outros aterros. Em relação à gestão, nós temos gestão própria, situações que o próprio município faz a gestão direta, temos a gestão, o gerenciamento licitado, especializado, e temos também a gestão, através de consórcios públicos, regionais, alguns deles também licitaram para contratar empresas gerenciadoras. Nos últimos tempos, para completar aí o que foi dito, corrigindo, atualizar a informação, o Ministério Público tem apertado muito, tem feito uma situação aqui em Pernambuco, todos os prefeitos assinaram agora, recentemente, um termo de ajuste de conduta, com prazo para extinção, para parar de colocar o lixo a céu aberto. Então, houve um grande debate, um grande diálogo, que vem se arrastando, e que agora, finalmente, alguns já venceram o prazo, outros terminam agora, janeiro, acho que os últimos estão em fevereiro, para se paralisar a colocação em lixões abertos. Não significa dizer que temos outras etapas, que é o encerramento, não só de colocar em lugares abertos, mas também vem o desafio da remediação dessas lixões, que não é nada fácil, mas que está puxo para todos nós. Entendemos que temos muito o que fazer, temos muitos desafios pela frente, que existe viabilidade técnica e econômica da reutilização, para reciclagem, e, claro, há uma disposição final de rejeitos, que precisa, sim, de aterro. Precisamos superar essa fase, que estou nela, de zerar 100%, e acho que em 2022, tenho certeza, que essa fase está superada, aí vem o momento da remediação do aterro, que aí precisamos bastante, quem sabe, já poderíamos ter plantas e usinas que pudessem nos ajudar nessa fase, e acho que os entes federativos, não há um alinhamento, porque não tem uma política nacional, apesar de ter legislação, não significa que tenha coordenação e governança de forma integrada da política de resíduos sólidos. E aí temos um grande problema de financiamento, sobretudo, quando em respeito aos pequenos municípios que estão espalhados pelo Brasil afora. Então, é onde nós achamos que é preciso a atuação dos entes públicos, mas também da iniciativa privada. Ora, se o investimento tem retorno, tem viabilidade econômica e técnica, qual é a dificuldade? Vamos captar, então, investidores, muita gente aparece vendendo determinadas situações, mas na prática nós não temos sequer uma iniciativa concreta de implantação de usina funcionando aonde se mostre a sua viabilidade. Então, a ausência de uma política nacional que não tem recursos com fontes de financiamento foi um grande, ao meu ver, a grande responsável pela falta de agilidade na resolução dessa vergonha nacional que é a disposição de lixões a céu aberto. Acho que a atuação punitiva ajudou a agilizar esse processo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, também a aplicação de multas pelos órgãos de fiscalização e gestores, as gestores municipais, há, portanto, já um processo de penalidade em curso, agora é preciso que se organize e se planeje melhor toda essa política de implementação dos municípios. A modelagem de negócio é preciso ser feita e entendemos que a educação aqui no Brasil ambiental, ela fica muito a desejar em todos os níveis de formação, porque os geradores de resíduos precisam ter um nível cultural, é preciso ter costumes mais adequados, comportamentos que sejam verdadeiramente de cidadania. e isso a gente sente a partir do que é básico estratégico e a educação das pessoas. Então, é fundamental. Também a legislação é avançada, mas é preciso se avançar na implementação dessas políticas. A inclusão dos catadores, nós não podemos ignorar, são poucos os municípios que não existe essa figura do catador e que a legislação já prevê o tratamento adequado através de cooperativas e associações e quando não as empresas a se instalarem as usinas sobretudo precisam naturalmente os próprios ateus fazer a inclusão desses catadores de homens e mulheres de uma forma digna porque vivem na verdade no tratamento sub-humano muitas vezes de trabalho sub-humano muito inapropriado e inadequado. A logística reversa está chegando aos poucos lamentavelmente já era para entrar com tudo isso a essas alturas do campeonato estarmos funcionando adequadamente. Estou falando de uma realidade aqui próximo do Nordeste. Claro que já temos muitos avanços mas ainda está muito distante e é preciso superarmos essas etapas a disposição de eletrônicos a disposição de pneus e praticamente nós temos muito pouco funcionando em termos de logística reversa levando isso tudo para os aterros quando deveríamos estar fazendo aproveitamento e gerando renda. a legislação para as licenças provavelmente precisamos fazer algumas adequações mas de tudo que está posto nós temos certeza de que entendemos que o resíduo sólido tem sua viabilidade técnica e econômica e que a usina é o passo seguinte que já se começa a apresentar para a geração de energia. nós temos apesar de a gente dispôr de território de terrenos mas é uma é uma tendência ao nosso ver se reduzir cada vez mais esses espaços porque senão o transporte também encarece bastante e aumenta muito os custos e mesmo remediar lixões remediar o próprio aterro depois não nos parece um grande um bom negócio então a usina com a tecnologia as tecnologias inclusive de escalas e tamanhos diferentes para as diferentes realidades ao nosso ver é um desafio que está posto e que precisamos superar é atributo dos entes federativos fazer de forma integrada é uma atribuição necessária esse exercício e claro com o planejamento discutindo com a iniciativa privada eu acho que é o grande caminho se formos esperar investimento público acho que não vamos andar muito então tenho certeza eu tenho convicção de que é o passo seguinte e hoje a gente já vê manifestações de grupos empresariais de forma organizada viabilizando intencionando melhor dizendo esses investimentos aqui na região portanto acho muito oportuna oportunidade muito boa desse debate que os municípios não podem ficar de fora a gente precisa fazer essa conversa constante apresentarmos os casos de sucesso disseminarmos promovermos mais intercâmbio entre gestão pública municipal estadual e a iniciativa privada para cada um cumprir o seu papel no sentido que a gente possa transformar esse grande mar de lixo em oportunidade para geração de riqueza ajudando a nossa matriz energética que é um grande desafio então agradeço a oportunidade desse espaço e estamos abertos cientes de que é preciso fazer essa transição do aterro para as usinas geradoras de energia e oportunidade fazendo e atuando em várias direções um planejamento que envolva toda a sociedade muito obrigado pela oportunidade e estamos abertos para permanecermos aqui no debate nós é que agradecemos patriota pelas suas observações muito obrigado também da mesma forma que Yuri o patriota traz aqui algumas referências importantes eu acho que esse também é um ponto ele também traz a questão da política pública e não ausências como ele coloca de uma política nacional de resíduos sólidos e isso com o rebatimento consequente e imediato na questão das fontes de financiamento algo extremamente importante que ele coloca e ele fez uma observação que eu concordo totalmente com ele quando ele fala que os lixões são uma vergonha nacional eu acho que eu também me sinto muito mal e muito envergonhado quando eu passo pelos lixões e especialmente quando a gente visita algum outro país e volta para o Brasil e olha os lixões isso aí é algo terrível que nós precisamos nós precisamos resolver e somos nós brasileiros que temos a responsabilidade de resolver então esse é um ponto também muito importante aliás todos os pontos que o patriota trouxe nós poderíamos passar aqui umas duas semanas discutindo porque ele fala da educação ambiental também algo extremamente importante questão dos catadores a questão que traz a pauta a questão da reciclagem que também foi muito bem abordado aqui os números que o André França passou sobre a reciclagem são impressionantes pelo menos me impressionaram muito e é claro que eu não poderia deixar de falar sobre considerando que o patriota é o presidente da AMUP que a importância que tem o consórcio de municípios eu acho que isso é algo extremamente relevante e já houve uma tentativa no último leilão que não foi possível mas certamente que trataremos desse ponto nos próximos leilões porque isso ajuda muito a nós otimizarmos e trabalharmos melhor inclusive com a questão do transporte que também foi citado pelo patriota na sequência então eu vou passar para o Luiz Gonzaga para também que é também presidente de uma associação a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento e de Resíduos e Influentes a Betre então Luiz Gonzaga por favor também solicitando aí como como os anteriores o respeito aqui ao ao tempo por favor boa tarde a todos muito obrigado Elvio muito obrigado também a Anel pelo convite estamos realmente muito satisfeitos de estar aqui e sempre à disposição para atender a sociedade brasileira eu queria inicialmente na minha fala abordar rapidamente o tema desenvolvido pela FEBRER que é a Frente Brasil para a Recuperação Energética a partir dos resíduos sólidos este atlas da disposição é apenas um mostruário que nós trouxemos o atlas completo ele tem quase 300 páginas ele é muito rico em informações ele foi feito exatamente pela FEBRER que é formada pela ABCP pela a Biogás pela a Betre e também pela a Brelpi o Carlos Silva que é presidente também da ISOA internacional não pode estar presente mas eu trago o abraço dele e também o agradecimento dele pelo convite queria dizer que este atlas ele vai estar disponível de uma forma muito boa muito comunicativa no site do CINIR a partir do lançamento que deve ser feito pelo ministro Joaquim proximamente mas ele traz no seu conteúdo informações muito ricas sobre diversas diversas ações do nosso segmento de resíduos neste pequeno mostruário nós trazemos três camadas mas o conjunto total passa de 15 camadas então é realmente um instrumento informativo muito oportuno e muito necessário para quem quer planejar e executar o Brasil às vezes depende muito de bons dados essa é uma uma realidade e nós estamos trabalhando exatamente na construção desses dados queria dizer que cresceu o número de resíduos no Brasil e aqui eu trago um número que é muito recente foi lançado anteontem em São Paulo o panorama da Abrelp e nós saímos dos 80 milhões de resíduos toneladas passamos para 82.5 milhões de toneladas isso é um dado que preocupa porque nós não estamos trabalhando efetivamente no tratamento de evitar que a massa de resíduos cresça ao contrário está cada dia que passa aumentando o número estávamos em 79 milhões como dito hoje e agora chegamos a 84 82.5 queria dizer também que nós estamos gerando 390 quilos por habitante ano é um número também bastante considerável isso na geração e nós estamos coletando apenas 359.3 quilos habitante ano então há uma defasagem há locais que não estão fazendo a coleta e isso não é novidade a gente sabe que de fato a coleta ela não é feita em 100% da população e na parte de destinação final também é um número recente 39.8% está destinado adequadamente e 60.2 daquele número de 82.5 destinado inadequadamente isso de fato é uma preocupação que a gente deve ter muito a diário porque isso é o retrato é um retrato infelizmente feio mas real e estamos nos resíduos de saúde que a gente tem também considerar como parte do nosso segmento gerando 290 mil toneladas por ano de resíduos de saúde no Brasil este número provavelmente provavelmente ainda não é um número que a gente possa afirmar com certeza tem um crescimento em função da pandemia que vivemos mas um dado importante também é os resíduos da construção e demolição 46.99 mil toneladas por ano são números que mostram de fato o posicionamento do nosso segmento são números trabalhados tanto pela a Betri como pela Abrelp e eu queria falar um pouquinho também sobre a parte de destinação final a Betri tem no seu site um trabalho já com um ano de duração e a gente faz a atualização no site trimestralmente mostrando a imagem dos lixões no Brasil a gente fala 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 sempre mas esse problema é de 1954 no governo café filho sai a primeira determinação para que o afastamento não seja feito de forma inadequada e o tempo foi passando 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 tivemos a política nacional de resíduos sólidos os prazos foram alterados e agora mais recentemente com o renovado marco legal do saneamento também tivemos uma postergação de prazos ou seja é mais uma oportunidade que se dá para o dirigente municipal para resolver o problema porque afinal de contas o problema é nosso mas quem tem a caneta é ele o prefeito municipal nós temos 5.570 municípios como é sabido no Brasil e temos hoje 2.795 aterros sanitários eu queria registrar aqui que a Betri é uma entidade de tratamento e nem por isso ela adora a rota tecnológica chamada aterro sanitário nós apreciamos todas as rotas tecnológicas disponíveis mas nós compreendemos também que a gente vive num país de dimensões continentais de recursos hoje muito mais escassos e cabe a iniciativa privada sem dúvida comandar talvez comandar ou liderar essa ação maior para erradicação dos lixões mas nós precisamos como iniciativa privada sempre obter a autorização legal por licitação do prefeito municipal nós temos hoje 98 usinas de triagem que servem também como destino final no Brasil e para a nossa satisfação nos últimos dois anos o número de lixões que era de 3.257 baixou e hoje nós temos ainda 2.612 lixões espalhados pelo Brasil aqui cabe ressaltar uma pequena observação aterro controlado para nós é lixão não existe aterro controlado a partir de que um aterro sanitário é uma obra de engenharia com todas as determinações legais de proteção para leção freático meio ambiente etc e queria dizer um pouquinho sobre o nosso setor porque afinal de contas nós vamos recuperar vamos fazer vamos gerar energia a partir de um produto que está no nosso segmento o nosso segmento é um segmento de 25 bilhões anual acho que é uma boa contribuição é um PIB interessante para o país mas de outro lado a gente precisa de voltar ao renovado marco e voltar a falar de tarifa porque a inadimplência atinge hoje níveis da ordem de 15 bilhões de reais o sistema o mundo empresarial não aguenta mais essa é a grande verdade então foi aberto um caminho um caminho legal pelo parlamento brasileiro e a gente precisa que mais de 60% dos municípios do Brasil façam adesão a este a tarifação porque senão nós vamos continuar sem resolver o foco do problema que está lá que são os lixões ou seja a boa gestão de resíduos para as cidades há um estudo da Organização Mundial da Saúde que diz que um dólar bem aplicado em gestão de resíduos oferece uma economia de 4 dólares no aspecto de saúde esse é um número importantíssimo porque se nós podemos fazer bem feito com um por que a gente vai fazer mal feito e não olhar esta economia do lado da saúde e finalmente queria falar também um pouquinho sobre a regionalização por que a regionalização porque o Brasil tem características extremamente diferentes eu não posso tratar por exemplo a Amazônia da mesma forma que eu trato o sul do Brasil quem sabe o sudeste o nordeste são realidades distintas e quando a gente fala de regionalização a gente precisa de estar atento realmente a legislação mas lembrar sempre que o legislador quando ele estabelece uma diretriz ele também oferece a oportunidade do operador de adequar essa situação para as diferentes situações que ele recebe nós combinamos aqui como formadores da FEBREA que cada um falaria um pouquinho de maneira se você me permite Elvio eu queria passar a palavra agora para Tamar para que ela complementasse depois o Paulo no espaço reservado que foi aberto para a FEBREA obrigado Elvio bom obrigado Luz Gonzaga também traz aqui alguns pontos extremamente relevantes como era de se esperar e um dos que me chama bastante atenção é a questão de dados porque eu acho que nós vivemos num país que carece de informações e dados especialmente dados que são transformados em informações e nós eu trabalhei com o diretor ex-diretor Reive ex-secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético numa secretaria que era responsável é responsável pela publicação do plano decenal de expansão de energia e o plano nacional de energia o primeiro que olha obviamente por os 10 anos à frente e o outro que olha 30 anos à frente de mais longo prazo e uma das coisas que sempre me chamou atenção acho que Reive concorda com isso são os dados os dados para nós fazermos o planejamento então isso é uma carência e eu acho que nós precisamos avançar muito e que pese ter avançado temos que aqui render homenagens ao IBGE então tem aí faz um trabalho importantíssimo mas nas nossas outras instituições também precisamos ter atenção a isso e os números eles sempre me impressionam muito porque quando você fala de um dólar em gestão do lixo gestão de resíduos que se transformam em 4 dólares em economia na saúde pública então isso é um número extraordinário nós temos isso aí é um investimento de uma ordem extraordinária e a questão que também eu sou aqui um defensor sempre fui talvez até pela minha origem não exatamente a origem porque eu nasci em São Paulo mas vivi durante alguns anos na Amazônia e ali se percebia claramente as distâncias e como que nós a política pública muitas vezes ela não alcança o regional ela não alcança a realidade regional então eu acho que isso precisa ser muito bem cuidado e então parabenizo Luiz Gonzaga pelas suas observações eu só queria adicionar quando você fala de dados eu também mencionei que nós conseguimos um trabalho com um acordo de cooperação com o MMA no sentido de tornar como política pública no Brasil a utilização do MTR que é o manifesto de transporte de resíduos saber desde a geração até a adequada destinação a partir de 1º de janeiro deste ano ele se tornou uma política pública e ele vai nos oferecer ao lado do SNIS dados confiáveis para que a gente possa trabalhar isso é uma ótima informação eu ia brincar aqui com o Luiz Gonzaga com o número que ele deu também quando ele falou e infelizmente ele passou esse número passando que nós passamos de 79 milhões para 82.5 milhões de toneladas ano de produção de lixo eu ia brincar dizendo assim nossa nós somos bons em produzir várias coisas inclusive lixo mas eu vou passar já estava aqui na sequência também a apresentação da Tamar então Tamar que é da Biogás então da mesma forma você está com a palavra e também nós estamos até aqui bem em relação ao tempo eu ainda não precisei ser chato então eu vou passar para a Tamar também recomendando por favor a observação do tempo bom boa tarde a todos é uma honra poder estar aqui nessa mesa e apesar de ser mais jovem aí mas espero poder contribuir então pronto mais jovem onde a gente quer e é um prazer poder estar aqui contribuindo trazer um pouco da visão da Biogás que eu queria começar a apresentação falando de dois pontos que ao longo desse dia de hoje acho que a gente conseguiu ver e que eu entendo que são fazem parte da superação desses desafios o primeiro deles é entender a geração de resíduos a geração de energia com os resíduos como segurança energética e esse é um ponto bastante relevante para a nossa matriz quando a gente olha que a gente está dependendo da importação de gás e de diesel estamos pagando preços altíssimos altíssimos termoelétricas e é uma situação que é de hoje mas que é por infortúnios aí da questão climática mas que tende a se perpetuar quando a gente está falando de mudanças climáticas também cada vez mais com os reservatórios das usinas cada vez com menos usinas com reservatórios hidrelétricos e a gente aí dependente então de fontes fósseis de termoelétricas e o que a gente está colocando aqui a geração com resíduos é uma geração despachável uma geração que pode contribuir de forma muito importante para a nossa segurança energética quando a gente está falando de uma matriz dependente de fontes intermitentes que estão cada vez mais entrando e mas principalmente a gente depender de compra de gás e importação de gás e diesel quando a gente tem fontes aqui a biomassa e os resíduos sólidos urbanos os diversos resíduos quando a gente fala de biogás o biogás é produzido a partir de todos os resíduos orgânicos então resíduos da agropecuária os resíduos rurais os resíduos urbanos e a segurança energética está aqui a gente tem essa opção a gente tem isso aqui no nosso país e sem depender de dólar sem depender de preço internacional de de cesta de óleo e a gente está deixando de aproveitar e quando a gente olha pelo lado econômico a gente pensando que é um preço eu vejo que a gente pensar em não pagar um preço que pode ser um pouco mais alto hoje mas que tem um potencial um potencial real de queda de preço nos próximos anos a gente está fazendo com que esse preço chegue lá na frente porque esse custo vai chegar essa conta vai chegar alguém vai ter que pagar também então a gente querer só pensar no hoje a gente está deixando de aproveitar uma oportunidade de redução de preços lá para frente e e é uma redução de custos real a gente está falando aqui pegando o que o André França citou no início nessa manhã estamos num ponto de irreversibilidade quer dizer a gente já alcançou a maturidade tecnológica de todas as formas de produção de energia a partir dos resíduos e o que falta agora realmente é colocar essas plantas de pé para que essa redução de custos ela aconteça de forma e a gente já viu isso já aconteceu com a solar já aconteceu com a eólica a gente tem experiências com outras fontes de energia e certamente vai se repetir com os resíduos certamente vai se repetir com essa tecnologia que já está num ponto de de irreversibilidade mas num ponto de nível tecnológico que agora é realmente redução de custos e aí pegando a sua pergunta Elvin de como resolver esse desafio e trazendo o que o secretário Paulo César comentou que a gente e a gente quer um setor elétrico sem subsídios eu acho que todos queremos todos queremos uma energia mais barata e para que isso aconteça é é o que o setor está trazendo que é o mecanismo de valorização de benefícios ambientais e isso está acontecendo mas é uma transição é uma transição colocar a valorização dos benefícios ambientais para que você realmente não precise de subsídios você consiga faça que as fontes consigam competir mas que seja valorizado esses benefícios e também os atributos atributos sistêmicos atributos locacionais a geração próxima da carga ela reduz investimentos na transmissão na distribuição então são dois não está eu não entendi bem mas eu acho que deram mais de dez minutos para você não, não, não eu sei, eu estou brincando eu acho que você dois para mim e mais dez para o isso, isso então tá então para concluir então para concluir a questão que a gente está que eu vejo que a gente está trazendo e o setor está evoluindo para isso é a valorização dos atributos e a gente conseguir que as fontes que tem uma competição justa considerando todos esses atributos então seja os benefícios ambientais sejam atributos sistêmicos então trazendo aqui também um ponto que é relevante para o biogás trazendo aqui um pouco de dados para a gente concluir hoje a gente tem cerca de 300 megas de capacidade instalada com o biogás isso 300 megas enquanto a solar tem mais de 8 gigas e a eólica cerca de 20 gigas e como que a gente chegou nisso então é importante a gente olhar como que o setor elétrico se direcionou para com políticas públicas e com leilões que fizeram com que essas fontes de energia tivessem redução de custos e hoje são extremamente competitivos e não precisam de subsídios e é o que a gente quer conseguir competir de forma justa mas que a gente entenda que esse preço em um momento um leilão com um preço um pouco mais alto para que essa tecnologia ela se dissemine esse custo ele está na beira de se reduzir em cerca de 20% que são as nossas previsões e quando a gente compara e é uma questão de segurança energética quando a gente compara com o custo que a gente está pagando hoje nas termoelétricas a gás e diesel e importando quando a gente está produzindo aqui o biogás ele é carinhosamente chamado de impressal caipira porque a gente tem potencial de produção de cerca de 100 milhões de metros cúbicos de gás renovável que é equivalente a dobrar a produção de gás natural do Brasil e a gente tem esse gás aqui distribuído de forma nacional sem depender de dólar sem depender de preço de petróleo e essa tecnologia está pronta está pronta para a gente aproveitar então acho que um pouquinho do que eu queria trazer aqui hoje sem estourar o tempo deixando o tempo aí também para os outros palestrantes obrigada Elvin obrigado Tamar bom eu ia dizer aqui para o diretor Sandoval que a única coisa que me entristece nessa mesa é que eu sou só o moderador porque todos os assuntos aqui eu gostaria muito de falar sobre eles e a Tamar traz aqui um ponto que nós temos debatido aqui estamos debatendo há muito tempo que é a questão da segurança energética então acho que é o que ela traz é assim de extrema relevância nós estamos falando que aí ela introduz um ponto que é muito importante quando fala nós somos totalmente a favor das fontes renováveis e todas as fontes renováveis das eólicas das fotovoltaicas nós somos a favor de todas elas mas nós temos também que ter sempre muito presente e na nossa mente que a introdução da eólica e da fotovoltaica que são muito importantes e o Brasil tem um potencial eólico extraordinário 20 gigawatts como você colocou hoje e como a perspectiva se olharmos lá para o PDE 2030 isso sobe ainda mais a fotovoltaica sobe quatro vezes em relação ao que nós temos hoje mas ela tem algo que precisa ser resolvido e que é especialmente resolvido com uma outra fonte renovável que é vou usar aqui a palavra que muitas vezes não gostam de ouvir a intermitência que é a variabilidade que é o nome mais simpático é um eufemismo para a intermitência então eu acho que precisamos e essa é uma fonte firme o RSU é uma fonte firme que pode ser despachada como disse na abertura o diretor Sandoval então mas eu eu fico instigado a falar um pouco mais mas eu aqui sou só o passador do microfone então eu vou me restringir a essa observação e passar então para o Paulo Paulo por favor a palavra está com você boa tarde a todos eu tenho uma apresentação mas eu queria dizer da satisfação que está voltando a essa casa eu trabalhei durante um bom tempo do setor elétrico na S e mesmo para a intermitência a gente trazia uma tecnologia à época das baterias que contribuía significativamente para a solução dessa questão então dizer então da satisfação de estar aqui e dizer que essa indústria que eu represento a indústria de cimento brasileira eu tenho um enorme orgulho de uma quase centenária atividade industrial que sempre se baseou no desenvolvimento da pesquisa da ciência e da tecnologia com dados concretos viu doutor Évio é criação da BNT em 42 o início da inserção de adições na composição do cimento fazendo com que ele trouxesse as características de maior qualidade o primeiro acordo que foi feito com o Ministério de Minas e Energia nos dois choques do petróleo para substituir a quase totalidade do combustível então uma série de atributos que essa indústria teve sempre com a base no conhecimento e por isso isso me traz uma enorme satisfação satisfação também quando o tema dados que o senhor coloca até pouco tempo é uma das características que norteiam essa nossa indústria nós temos a indústria de cimento tem o maior e mais robusto banco de dados de emissões do mundo são 850 plantas no globo e o Brasil tem uma participação importante nisso nós temos 75% da nossa amostragem que contribui extremamente de maneira extremamente significativa para o MRV que é uma preocupação atual em períodos onde há descarbonização ou talvez na expressão mais atual a desfossilização da nossa atividade ou da atividade industrial especialmente com a utilização de energia térmica gerada por um combustível fóssil bem lembrou o André França hoje de manhã um combustível fóssil altamente emissor e 90% dele importado que é o COC nós temos a partir desses esforços com base em pesquisa e desenvolvimento tecnológico a menor emissão global de CO2 por tonelada de carbono enquanto a média mundial é de 635 quilos por tonelada o Brasil tem 564 quilos a gente vem trabalhando nisso de uma maneira muito significativa e essa iniciativa global que comprova esses números foi criada no ano 2000 mais retroagindo mais 30 anos então são 30 anos de dados extremamente consistentes e em linha com esse número ainda reduzido em relação ao globo mas com a forte emissão em relação a nossa ambição o inventário nacional de gases de efeito estufa aponta que nós temos 2,3% das emissões do Brasil enquanto a média global é de 7% então o Brasil é e sem ufanismo mas tratando de uma realidade reconhecida e tendo o Brasil como referência é o país referência em termos de emissão do globo um pouco do que a gente fez demonstra que no período de 2 mil em 1990 a 2015 nós tivemos 125 milhões de toneladas de CO2 evitadas foi uma redução de 20% e nossa ambição até 2050 é uma redução de 420 milhões de toneladas evitadas 33% de redução e isso se dá da seguinte maneira também com base científica a partir de um roadmap a indústria de cimento tem o único roadmap publicado em relação a CO2 e essa indústria em parceria com a Agência Internacional de Energia Conselho Mundial de Desenvolvimento Sustentável e Banco Mundial e Universidades Brasileiras desenvolver esse roadmap que busca essa redução até de 33% até 2050 agora às vésperas da COP26 nós a indústria de cimento global através do Global Cemento and Concrete Association que é a associação global da indústria do cimento nós assinamos um compromisso de neutralidade do carbono até 2050 neutralidade hoje não se diz se vai ou se não vai nós temos que saber quando isso vai acontecer efetivamente isso não há um passo atrás para ser dado mas para isso a indústria de cimento precisa incorporar a construção como bem lembra aqui pela geração de resíduos mas também pela geração de CO2 de gases de efeito estufo nós temos que incorporar a construção e o concreto e o concreto depois da água é o produto mais consumido pelo homem então não há nenhum setor brasileiro que tenha uma opção tão estruturada e tão obciosa em termos de detalhamento de volume de emissões e nós temos contribuído hoje em um trabalho junto à Confederação Nacional da Indústria para que essa barra seja levantada e trazermos juntos conosco não há egoísmo nisso há uma necessidade de que toda a indústria e todo o setor produtivo do Brasil caminhe nessa nessa direção aqui tem quatro quatro questões importantes aqui que eu acho que fala com essa casa a primeira delas são as adições ao cimento que responde e pelo combustível alternativo que responde por 80% da redução das emissões o outro trabalho que a gente tem feito desde sempre é eficiência energética e por fim tecnologia de ponta captura e estocagem de carbono que é algo que está na bancada dos institutos pesquisas e universidades que devem entrar em jogo agora a partir de 2030 verdade é que por mais que a gente tenha avançado o Brasil ainda não conseguiu o desempenho dos países europeus então a taxa de substituição por exemplo da Alemanha já chega entre 70% e Áustria 65% a 90% Alemanha Áustria França Itália enquanto o Brasil conseguiu chegar a 31% e eu digo isso com muito orgulho porque nós antecipamos esse número em 2019 um número que estava projetado para 2025 o fato é que nós ainda vemos práticas de destinação inadequada presentes em todas as regiões do país com lixão a seu aberto e prejudicando a saúde de mais de 77 milhões de pessoas o coprocessamento que é um instrumento voltado que deve ser considerado como um agente ambiental mas voltado para uma solução sustentável hoje ele já começa a dar resultado nesse país efetivamente por exemplo o ecoparque localizado em Pernambuco nós temos aqui um representante de Pernambuco ele conseguiu erradicar 18 lixões e ter um potencial para os próximos anos de mais 13 lixões então há uma ação efetiva da instrumentação do coprocessamento como solução ambiental solução ambiental essa que na Europa é remunerada e contribui para a melhor destinação de resíduos e para erradicação de doenças ou um anteparo para proteção das populações um pouco do nosso roadmap com os números que eu coloco na verdade a gente tem hoje a emissão de 564 e a nossa projeção ela chega a um pouco mais de 300 quilos por CO2 esse é um documento que ele vem sendo perseguido de uma maneira detida mesmo antes do lançamento deste documento em abril de 2019 nós num primeiro momento a gente já utilizou as informações a respeito da utilização de filler calcário que era um subproduto da produção de cimento como adição fazendo com que houvesse primeiro uma redução das emissões e mais do que isso ou tão importante quanto isso foi a atualização da norma essa norma tinha 29 anos que não era atualizada como atualmente uma norma deve ser atualizada de 5 em 5 anos algo também que a gente tem demolido anacronismos foi a nova norma de coprocessamento que já perdurava por mais de 21 anos a CONAMA 264 que foi substituída pela CONAMA 499 que moderniza essa relação com o coprocessamento e utiliza esse instrumento importante também como instrumentos ambientais nós temos agora a necessidade de avançarmos então com esse com esse instrumento importante que é o coprocessamento como lembrou o Yuri aqui nós temos a maioria das nossas fábricas hoje já estão licenciadas para essa atividade e precisamos avançar efetivamente nessa direção a taxa de substituição térmica que eu cito então as europeias Alemanha Áustria como ponta nós já temos indústrias alemãs que funcionam a 100% da substituição do combustível fóssil saímos aí de 15% de substituição térmica em 2014 chegando a 2019 que são os últimos números a 31% a nossa meta era inferior a isso e em 2050 a nossa taxa de substituição será de 55% e para isso nós prevemos um investimento de 3 bilhões e 500 milhões de reais 2 bilhões 250 para adequação das fábricas de cimento e 1 bilhão 250 para implantação de unidade e preparo de CDR nós vamos precisar em 2030 de 4 milhões de toneladas de todo tipo de resíduos 2,5 de CDRU mais resíduos não perigosos há uma preocupação setorial no sentido de a gente avançar com a resolução 499 nos estados a gente hoje tem convivido com enormes dificuldades principalmente nos chamados resíduos de classe 1 São Paulo por exemplo lançou uma resolução que está sendo revista mas que nos preocupa profundamente acho que nós vamos chegar a bom porto nesse sentido mas o Brasil ainda é um país que teima em enterrar resíduos enterrar energia nós já temos alguns estados como Paraná Rio Grande do Sul que já revisaram essas normas estão aí bastante sendo objeto de bastante cobiça em termos de investimentos nessa direção justamente porque conseguiram uma posição de destaque e protagonismo na atualização das suas normas então basicamente é isso eu teria aqui mais um mais um slide que fala um pouco sobre a nossa plataforma digital mas o Gonzaga me bateu a carteira então fica só uma mensagem da importância da gente estar tendo essa iniciativa a partir do febré dizer que esse é um passo importante e que é um passo baseado na técnica na ciência na tecnologia e a inovação vai estar sempre presente junto ao setor de cimento finalizar realmente é dizer que nós acabamos de assinar há oito meses com a Politécnica a USP um acordo o HUBIC que é o HUB da indústria da construção digital com construção digital em 3D estamos com a Cátedra Internacional já em funcionamento estamos trabalhando com o Orkin já estamos abrigando a juventude aí que encarregada de trazer esse novo mundo para uma indústria que tem se modernizado apesar de ser como eu disse quase centenária muito obrigado Paulo obrigado pelas suas observações também e o que você fala nos entusiasma porque especialmente quando nós estamos falando do setor elétrico e aí você traz a perspectiva da indústria cimenteira que o setor elétrico brasileiro ele tem hoje 83% da sua matriz renovada e isso faz parte da história do Brasil porque aonde muitos no mundo querem chegar o Brasil já está já chegou nesse ponto há muito tempo na verdade eu costumo dizer que o Brasil ele começou com a transição energética porque a nossa geração de eletricidade foi iniciada com hidrelétricas renováveis e depois a introdução da biomassa também renovada o que nós temos uma perspectiva diante desses números agora já atualizados pelo Luiz Gonzaga de 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos nós podemos chegar aos 100% da matriz ou quase 100% muito próximo dos 100% da matriz elétrica pelo menos renovável doutor só uma observação para fugir da minha algoz do tempo ali junto com os quatro pilares que eu coloquei as universidades brasileiras se engajaram no esforço também de fazer um levantamento brasileiro sobre fontes alternativas e principalmente biomassa e isso se traduz num projeto quase a perfeição do que é sustentabilidade porque ao norte a gente tem o caroço do açaí a casca do babassu ao sul a gente tem a palha de arroz o cavaco de madeira no reflorestamento a moinha de carvão e eram passivos ambientais que permaneciam aí e você ali a partir das comunidades que desenvolvem isso de atividade elas passam a ter renda passam a ter conhecimento e passamos o país e a todos a eliminar e ridicar esses passivos ambientais então tem esse upside que eu diria extremamente importante que vão se somando esse esforço foi dito aqui várias vezes essa capacidade de encadeamento que essa atividade da energia ela tem a indústria de cimento preza muito por isso e ela consegue mobilizar um contingente brutal de diferentes atividades fazendo que a gente traga esse projeto não para uma conquista financeira mas para um projeto perfeito do tripé da sustentabilidade ótimo quando eu brinquei aqui com o diretor Sandoval dizendo que eu fico muito instigado quando não só passar o microfone não só passar eventualmente uma pergunta ou outra porque eu participei de uma experiência uma coisa de 18 20 anos atrás com extração de óleo de andiroba para geração de energia elétrica na Amazônia numa reserva extrativista a reserva extrativista do Médio Juruá uma antiga área de seringueiras então ali foi uma experiência extraordinária que vai nessa linha do que você coloca não só pela geração de energia mas também pela produção do próprio óleo que gerou uma atividade econômica para a comunidade onde ela estava inclusive eu até brinco que a frustração em termos de geração de energia elétrica é que a Natura descobriu aquela produção de óleo de andiroba então ela comprava o óleo de andiroba os números são hipotéticos mas a relação é mais ou menos essa ela comprava por 20 unidades monetárias e o óleo diesel custava uma unidade monetária então o pessoal começou a gerar com óleo diesel e vendia o óleo de andiroba para a produção de cosméticos pela Natura desculpem ter feito a propaganda da Natura aqui mas não era a minha intenção nós temos aqui muito obrigado para o Paulo também estamos todos muito obedientes em relação ao tempo então também agradecer aqui a disciplina de todos talvez eu tenha sido mais indisciplinado porque fui falando no meio do caminho mas eu vou passar então para o João Bosco para as suas observações João Bosco muito obrigado aí também pela sua participação prazer em revê-lo muito boa tarde a todos cumprimentando de partida essa iniciativa da ANEL acho que esse é um tema muito importante para o país e o setor elétrico veio se unir ao setor de gestão de resíduos sólidos aos governos municipais e estaduais e com certeza a partir do Ministério da ANEL temos aí uma grande contribuição eu tenho uma formação totalmente no setor elétrico dividida aliás entre o setor elétrico e o serviço público já atuei muito nos governos aqui de Pernambuco tem um pouco do olhar hoje dos dois lados digamos assim hoje eu trabalho com um grupo americano que pouca gente sabe mas foi o primeiro grupo brasileiro estrangeiro que participou de uma grande licitação pra geração de energia com resíduos sós em 2010 aqui na cidade do Recife e desenvolveu uma planta de 40 megawatts pra todo o resíduo da cidade do Recife e por diversas razões que não cabe aqui a discussão ele terminou não concretizando isso e o assunto foi judicializado mas isso foi ruim pro Brasil porque foi um contrato de concessão assinado que não foi pra adiante por responsabilidade do poder público então mas esse pessoal me chamou e eu me entusiasmei assim com o Miuri com o tema e há cinco anos que trabalho com eles tentando introduzir essa tecnologia e essa rota tecnológica aqui no Brasil eu tenho uma apresentação que um cumprimento aí não vou citar todos pra não não perdermos o tempo precioso mas em nome de Reive aí meu amigo que tá aí presente já foi da Anel do Ministério eu cumprimento a todos que estão aí no auditório por favor minha apresentação se possível é difícil no final do encontro eu trazer alguma coisa que não já tenha sido comentado aí mas os precedentes pra esse debate que a gente tem hoje estão na lei 12.305 não vamos mais aprofundar muito isso que já se comentou bastante mas um ponto que pouca gente comentou desde manhã eu tenho acompanhado aí é o Planares o Plano Nacional de Resíduos Sólidos esse plano o Planares nas suas diretrizes ele por mais de uma de uma vez ele coloca com muita força a questão da recuperação energética então lá no item 2.2 do Planares cenários e diretrizes ele é muito em fato em fato colocar que é importante aumentar a recuperação energética também dos pelo processo de de queima ou qualquer outro processo adequado mas também recomendo aproveitar os gases gerados em aterros e para isso existe metas que eu vou comentar um pouquinho mais adiante estabelecida no Planares para 2040 por favor pode passar para o próximo estão me ouvindo o primeiro desafio que nós tínhamos aqui trazendo para o tema do seminário era a inserção das usinas de movida biomassa de resíduos na matriz energética brasileira e essa inserção foi assegurada pelo Ministério de Minas e Anel um trabalho conjunto com o meio ambiente e aqui eu quero ressaltar o trabalho que o próprio Reib fez sem desmerecer o trabalho de muitas outras pessoas é quando digamos assim decidiu o Ministério decidiu fazer os leilões com um preço competitivo isso é uma coisa muito importante eu vi o Paulo do Ministério comentando hoje de manhã dizendo que o preço está alto que o consumidor usuário de resíduos e o gerador de resíduos tem que pagar por isso para que o preço caia eu concordo com ele que cada setor tem que ter a sua independência mas eu quero destacar que o uso o gerador de resíduos é o mesmo consumidor de energia elétrica então quando a gente conseguir um equilíbrio para baixar mais a conta de luz e aumentar o encargo sobre o gerador do resíduo é o cheque sai do mesmo lugar então qual é a importância dessa decisão que o Ministério tomou é a estratégia é fazer com que a gente possa viabilizar a recuperação energética de resíduos a partir do sistema que é muito robusto e muito organizado que é o sistema elétrico brasileiro hoje se nós olharmos aí a meta planar eu vou comentar mais em antes é mil megawatts até dois mil e quarenta mil megawatts a dois mil e quarenta até dois mil e quarenta a seiscentos reais por megawatts e hora não vai assustar o o reflexo tarifário disso é muito pequeno não vai assustar os consumidores de energia mas a importância do setor elétrico puxar isso é a importância estratégica porque ele tem mecanismo tem regras tem estrutura para ser o puxador dessa nova rota tecnológica tão importante para o Brasil é o desafio dois é o contrato de fornecimento de combustível eu acho que o 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 hoje na na parte da manhã essa essa questão da concessão do lixo e o leilão da anel realmente eu diria que é reconhecendo o grande avanço que o ministério deu ao colocar essas usinas nos leilões com reserva de energia essa é uma eu diria que é uma ponta que está solta e está trazendo uma grande dificuldade é para consolidar essas coisas o o que nós é no estudo que fizemos que eu vou comentar também no final da apresentação aqui para o estado de Pernambuco é nós estamos imaginando que onde já tem aterro sanitário tipo as grandes cidades esse problema é menor porque enquanto você implanta é o período para implantação da usina de cinco anos você tem aí no mínimo três oportunidades de leilão e dá para mitigar esse risco o problema maior é onde não tem a ter onde você tem pequenos municípios e na modelagem que fizemos eles se unem com sócios e aí eles não tem nada ou o lixo continua no lixão ou precisa ter um ser recebido pelo empreendedor da usina nós estamos desenvolvendo já por demanda dos municípios é como se fosse um aterro auxiliar um aterro sanitário auxiliar que poderia ficar recebendo esse lixo por um período curto um aterro com vida de 20 30 anos é para mitigar esse risco mas eu concordo que de fato isso é uma ponta solta que deveremos encontrar uma solução porque a mais difícil é o ministério de minas e o meio ambiente conseguiu resolver esse problema mas estamos dentro da modelagem que fizemos para Pernambuco aprofundando esse período de transição de 1 a 5 anos que é o período de implantação da unidade de recuperação energética por favor próximo slide o desafio 3 continua sendo ainda a resistência do segmento ligado às questões ambientais tem muitos não há uma unidade quer dizer uma linha de pensamento única no Brasil e ainda há um grande debate sobre esse assunto se está correto usar recuperação energética queima de resíduos sólidos e assim por diante o foco do debate tem sido o reuso e a reciclagem quando disse somente deveria ser usado para recuperação energética aquilo que não pode ser reutilizado ou reciclado o que na nossa visão gera um paradoxo ser contra a recuperação energética porque junto com ele vão aqueles resíduos reutilizáveis ou recicláveis há resistência para a recuperação energética mas esse mesmo grupo aceita que esses resíduos sejam enterrados aqui sem querer diminuir a importância dos gestores de aterro ou seja o caminhão a proposta da recuperação energética é o caminhão que vai para o aterro ele muda a rota e vai para uma usina de recuperação energética tudo que tem atrás reuso reciclagem ou seja toda a parte de gestão de resíduos sólidos que antecede a carga no caminhão que vai transportar o lixo essa rota tecnológica não altera em nada a racionalidade para nós seria apoiar essa rota tecnológica e ao mesmo tempo envidar esforços para aumentar reuso e reciclagem nós estamos defendendo que só complementando dos indicadores que está lá no planares que constam lá no estão no planares ele tem um dado curioso ele disse o seguinte que a reciclagem é baixa coleta seletiva 2% os catadores tiram 0,7 na meta 5 do planares ele prevê que reciclar 20% até 2040 nesse mesmo documento do planares ele diz que a quantidade de resíduos vai crescer 22,75% até 2040 então nós estamos vendo aí que mesmo com o esforço do planares aí do ministério do meio ambiente e das cidades ou de regional de acelerar a reciclagem mesmo assim se olharmos as metas planares nós vamos crescer menos na reciclagem do que vai aumentar a quantidade de resíduos nós estamos prevendo e estamos ainda aprofundando um pouco mais isso é uma unidade de pré-tratamento na entrada da usina o projeto original não tinha isso era direto para a usina para a queima é uma unidade de pré-tratamento para melhorar o teor calorífico do lixo secando um pouco os orgânicos e também introduzindo uma unidade de reciclagem para aqueles resíduos que tem valor econômico por favor próximo o desafio quatro é a formação dos consórcios municipais eu gostaria de enfatizar depois que o nosso presidente falou aqui esse é um ponto somente 50 municípios no Brasil tem mais 500 mil habitantes e as usinas só se viabilizam acima de 500 mil habitantes então a formação do consórcio é indispensável felizmente no Brasil isso tem tem melhorado muito e a formação de consórcios parece que os prefeitos começaram a absorver desde a lei a modelagem do SUS que permitiu a criação dos consórcios para a saúde a lei a lei do saneamento também prevê a criação dos consórcios a lei de resíduos sólidos prevê isso então é um ponto é um desafio grande avançar mas eu diria que o ambiente é extremamente favorável para a formação de consórcios municipais no Brasil por favor o desafio o desafio 5 aí eu volto para o Planares o Planares estabeleceu a meta 9 implantar 994 megawatts capacidade instalada com biomassa de resíduos sólidos isso daria até 2040 cerca de mil dividido por 20 dá 50 megawatts por ano veja como nós estamos pertinho o primeiro leilão que se fez sem experiência do pessoal nós já contratamos 20 megawatts precisaríamos contratar 50 por ano para atingir a meta do Planares de 994 então acho que volto a enfatizar a importância dessas regras estabelecidas para os leilões uma ponta que também está solta é que ninguém tem garantia que vão ter isso todo ano aí talvez precise pensar realmente como amarrar um pouco melhor para dar segurança aos investidores mas de fato não temos nós vimos por exemplo nesse último leilão e se contratou muito pouca energia podia até nem ter havido contratação porque foram cerca de 900 megawatts é um leilão que tradicionalmente se tem contratado aí 4, 5 mil megawatts então essa é outra ponta solta além daquela que o Polonhas levantou é de fato como assegurar que nós vamos ter aí todo ano é esse leilão eu eu desafiaria eu queria sendo ousado digamos assim talvez a gente já ganhou muito na separação de uma quantidade de energia para resíduos mas eu diria que o passo 2 que daria mais conforto dizer ela é prioritária primeiro faz ela depois faz as outras isso aí talvez seja pedir muito mas não custa nada pedir por favor próximo só vou pedir para você por favor acelerar um pouquinho nós já ultrapassamos aqui o tempo eu pensei que sendo o último não teria problema mas vamos lá você eu não tenho dúvida que você o pessoal está aqui eu estou vendo todo mundo sorrindo aqui e fazendo balançando a cabeça assim dizendo que está concordando concordando com o que você está dizendo mas eu tenho a impressão que eu vou apanhar quando terminar eu gostaria de finalizar então dizendo o seguinte o governo Pernambuco publicou uma PMI convidando as empresas para desenhar um modelo de gestão para resíduos sólidos esse grupo com quem trabalho nós nos inscrevemos e fomos indicados para fazer esse estudo e nós fizemos então os relatórios nos concentramos na destinação final a PMI tratava de outros aspectos da gestão mas não não avançamos para tudo olhamos só a destinação final e o resultado é que a modelagem que nós propusemos foi reconhecida pela comissão de TPPs aqui de Pernambuco estamos numa fase que eu vou comentar também um pouco mais nós tínhamos diretrizes para o estudo que ele deveria focar com capacidade de processamento acima de 600 toneladas consórcios municipais que reunissem 600 mil habitantes para dar essa capacidade contra a partida do poder público menor que os custos atuais com transporte ateu e aplicabilidade do modelo em todo o estado de Ternambuco e para mim esse é o ponto mais relevante porque a comissão das PPPs reconheceu que qualquer consórcio municipal que queira adotar a modelagem que nós apresentamos eles poderão fazê-lo o próximo slide traz com clareza isso só tem mais dois aí está o parecer da comissão de PPPs aqui de Pernambuco que analisou os estudos daquela PMI eu vou ler para que a gente tenha clareza em síntese conclui-se pela possibilidade de aproveitamento dos estudos pelos municípios que julgarem conveniente e oportuno considerando seu potencial de ofertar rota tecnológica viável para a destinação final dos visites de sólidos urbanos com economicidade aos municípios observados as seguintes recomendações aí ele pede que olhe o formato porque a ideia é o estado fez a PMI não precisa cada município repetir a PMI ele recepciona esses estudos e já vai para a fase de licitação esse foi digamos a grande decisão lá do comitê mas de qualquer forma cada município ou consórcio vai ver o formato jurídico para receber esses estudos o tratamento aí de novo tratamento do risco relacionado à venda de energia nos leilões é um fato concreto é um novo exatado aí tratamento do risco relacionado ao licenciamento ambiental esse estudo que fizemos não tratou do licenciamento porque não era um caso concreto para a licitação era um estudo para desenhar um modelo de gestão evidentemente que num caso concreto de licitação o licenciamento ambiental tem que ser o carro-chefe e outra avaliação sobre a concepção da concepção proposta vinculada à destinação final de resíduos com a necessidade da política nacional e estadual então a síntese do trabalho que foi feito em Pernambuco foi o governo pede que se dê um apresente um modelo de gestão para o assunto nós fizemos uma modelagem que olhou todo o estado na modelagem que eu não vou apresentar são dez slides demonstramos que o modelo que nós desenhamos se aplica a todo o estado de Pernambuco ou seja se todos os municípios de Pernambuco aderirem a essa modelagem nós podemos fazer o aproveitamento energético de 100% de resíduos de Pernambuco eu vou mostrar só um quadro de valores para encerrar próximo slide por favor aqui hoje nós desenhamos todo o estado mas fizemos um teste concreto de viabilidade econômica numa região a região do agrécio setentrional e mata norte de Pernambuco no agrécio setentrional aí embaixo tem aí o custo total para os municípios é de 114 reais por tonelada esse é um custo é muito elevado para esses municípios municípios como estes dessa região esses prefeitos dessa região estão me dizendo que se não tiver outra saída a partir de junho eles voltam para os lixões porque não podem pagar 54 por transporte e 60 para o aterro no gate quando a gente fez a apresentação do modelo com o deferimento do ICMS você pode reduzir bastante esse custo em torno de 35 reais por tonelada dependendo do caso concreto que nós não temos nenhum estudo para um caso concreto e sem o deferimento do ICMS nós poderíamos ir a 65 reais por tonelada em vez de 114 então essa modelagem que fizemos gerou um grande interesse nós estamos com dois consórcios municipais querendo recepcionar os estudos e lançar os editais de concessão pública na modelagem que foi apresentada certamente daqui a pouco isso é muito recente que é a decisão esses estudos estarão disponíveis no site do governo de Pernambuco por favor pode tirar o compartilhamento só para eu fazer o encerramento então só para concluir em síntese o que é que nós achamos interessante trazer para esse debate de hoje o governo de Pernambuco pediu que estudássemos uma modelagem para a gestão do resíduo nós fizemos só para a destinação final considerando uma rota tecnológica que inclui a recuperação energética uma modelagem jurídica e mostramos por meio de viabilidade econômica de modelagem econômica que esse modelo é aplicável a diversos agrupamentos do estado de Pernambuco que nós já chegamos a sugerir quais deveriam ser esses agrupamentos se a gente tivesse esses estudos puderem de fato não houver entrave de TCU Ministério Público e outros os municípios puderem absorver essa PMI eu acredito que coisa similar pode ser feita em vários outros estados brasileiros era o que eu tinha para esse tempo curto agradecer o convite que recebi da ANEL e mais uma vez parabenizar o setor elétrico quando eu tenho 40 anos de vida lá dentro por ter se associado com o meio ambiente com a área de meio ambiente do país para que a gente possa de fato resolver um dos maiores e mais graves problemas brasileiros e o Ministério fique tranquilo porque a conta que está indo para o setor elétrico e pode deixar de ir para o consumidor o usuário o gerador de lixo é a mesma conta bancária então você tira de um e põe no outro não vai aliviar o bolso do consumidor muito obrigado a todos esperamos que esse assunto avance porque como Yuri hoje eu sou muito entusiasmado com esse tema muito obrigado João Bosco muito obrigado pelas suas observações eu fiz aqui apenas uma observação que eu acho que foi de certa forma a base daquilo que João Bosco coloca que é a definição do modelo de negócio eu acho que isso é muito importante muito relevante para qualquer fonte mas aí para uma fonte que ainda não tem a presença que nós queremos que tenha o modelo de negócio parece que é extremamente relevante então o João Bosco traz aí uma 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 observação uma manifestação importante nesse sentido e eu queria enquanto ele estava falando eu lembrei de um fato aqui e eu faço questão de mencionar a ANEL ela por meio de uma resolução não vou lembrar o ano talvez a Ludmilla lembre nós na gestão do diretor geral Gerson Kelman ele reduziu a zero a tarifa de uso do sistema de distribuição de transmissão para resíduos sólidos urbanos a resolução 77 a medida que o tempo passa a gente vai esquecendo qual o número das resoluções mas isso é um fato extremamente na minha percepção extremamente relevante quer dizer ali já se já se previa olha não não resíduo sólido não paga o uso da rede eu acho que isso foi algo que foi um claro que um passo talvez eu nem acho tímido acho que foi ousado mas foi um passo apenas um passo e precisava muito mais mas hoje ainda hoje prevalece essa possibilidade de tarifa zero na TUS de TUS o que o João Bosco coloca todas as observações muito relevantes a questão de cotas anuais para a participação dos leilões e com o preço teto que seja compatível com a necessidade de fomentar a fonte isso já aconteceu ano passado eu brincava dizendo assim quando a gente falava de preço teto para determinadas fontes eu brincava dizendo que a gente dava Fórmula 1 para determinadas fontes e dava um fusquinha para outra fonte para ela correr e competir não dava certo nunca bom eu tenho embora eu tenha falado para o João Bosco que o pessoal estava sorrindo aqui balançando a cabeça afirmativamente concordando com tudo que você falou mas eu estou vendo aqui o pessoal rangendo os dentes para mim porque nós ultrapassamos aqui bastante o tempo do nosso evento da nossa mesa e eu recebi aqui algumas perguntas e uma pergunta eu vou eu acho que ela fica um tanto quanto prejudicada porque ela a pergunta é do Jonatas da Residual ele pergunta assim quais são os desafios no MME na MME e na ANEL para as usinas de recuperação energética bom como o MME não está aqui o MME também não está só está a ANEL e a ANEL estou eu eu vou eu vou responder essa pergunta e vou responder da seguinte forma eu entendo e eu defendo que o papel da ANEL é fazer a energia chegar a porta na porta e na casa do consumidor essa energia ela tem que chegar com qualidade ela tem que chegar com a quantidade que é demandada com um preço que seja possível de ser pago pelo consumidor mas que também remunere o investidor com sustentabilidade então esse é o nosso desafio Jonathan é fazer a energia chegar dessa forma na porta do consumidor e eu não tenho dúvida de que o RSU os resíduos sólidos do senso amplo da mesma forma que muitas outras fontes são um fator muito importante para que a gente consiga cumprir esse objetivo então é assim que eu responderia falando aqui pessoalmente mas eu tenho certeza de que a ANEL concorda com isso que eu estou falando então esse é o desafio da ANEL em relação aos recursos energéticos de um modo geral e particularmente em relação ao RSU para mim esse é o desafio estamos dando conta de alguma forma desse recado com a realização do leilão que fizemos e foi mencionado aqui inúmeras vezes e com a questão lá do passado com o desconto de 100% ou isenção do pagamento do uso da rede para essa fonte e uma série de outras que nós poderíamos passar aqui muitas horas e muitos dias já fica aqui o desafio um outro desafio diretor Sanoval que a gente promova mais um debate mais um seminário mais um webinar para tratar de outros pontos dentre tantos que foram tratados aqui e quero agradecer Tamar pelas suas observações agradecer meu querido amigo Yuri agradecer ao João Bosco ao Patriota agradecer ao Paulo ao Luiz Gonzaga e dizer da minha satisfação de ter participado aqui porque eu aprendi muito aprendi muito com tudo que vocês colocaram aqui então tenho certeza que foi uma mesa que teve e terá uma repercussão muito grande nos próximos meses aqui dentro da agência muito obrigado agradecemos ao diretor Elvio Guerra pela moderação deste painel atenção de todos os painelistas por gentileza podem retomar os seus lugares na plateia caso tenham disponibilidade de permanecer conosco em seguida já teremos o próximo painel antes disso informamos aos participantes aqui presentes que teremos tradução simultânea os aparelhos estão à disposição ali na entrada do auditório aqueles que necessitem da tradução simultânea fiquem à vontade basta levar ali um documento e acautelar o aparelho e acautelar e acautelar e acautelar e acautelar e acautelar senhoras e senhores solicitamos que retomem seus lugares daremos continuidade lembramos aqueles participantes que ainda não pegaram os aparelhos de tradução estão à disposição ali na entrada do auditório teremos agora o painel com o tema geração com RSU visão internacional convidamos ao palco a moderadora deste painel assessora da diretoria da ANEL Jane Mello convidamos o painelista diretor da BIW Marcos Peracelli de forma virtual temos a participação do diretor da ITACH Holland Grail e do vice-presidente da WTRT Brasil Flávio Matos para início dos trabalhos tem a palavra a moderadora Jane Mello boa tarde a todos estamos chegando ao final desse seminário tão rico estamos no painel 3 que trata dos desafios da geração de energia elétrica com resíduos sólidos urbanos é um prazer estar aqui com vocês teremos a oportunidade de ouvir especialistas que estão na linha de frente na implantação de empreendimentos em vários países então obrigada Marcos pela sua presença e também aos painelistas que estão no modo remoto o Flávio e o Holland antes de iniciar o painel eu quero agradecer e parabenizar a iniciativa ao diretor Sandoval que tomou essa iniciativa de liderar esse evento e a todos os organizadores que estão promovendo esse momento de debate e na minha visão esse tipo de debate ele só reforça esse momento de transição que nós estamos vivendo do setor elétrico essa transição energética e esse momento de modernização por quê? porque o setor elétrico só vai conseguir modernizar e contribuir nessa transição energética sendo multidisciplinar e esse assunto é totalmente multidisciplinar porque se lembra se fala anel se você associa a energia elétrica e a anel promover um seminário tratando de resíduos sólidos urbanos pela manhã eu conversava com um empreendedor de eólicas offshore e aí ele me passou a visão que a anel deveria aprender a trabalhar no mar ter a visão do desafio de trabalhar no mar e aí eu refletindo se esse tipo de conhecimento vai agregar para o setor elétrico vai fazer com que a geração ela seja mais eficiente renovável e traga menores custos para o cliente porque não vamos trabalhar vamos aprender a trabalhar no mar não tem problema em relação a resíduos sólidos também a mesma visão então o dia de hoje é um dia de de fato de aprendizagem com especialistas que trabalham na área e depois teremos esse da verde casa todo esse conhecimento avaliar como é que nós podemos contribuir para a evolução do setor então dito isso só uma questão de organização que os organizadores me passaram nós reservamos 15 minutos para as apresentações e em seguida das apresentações serão três apresentações em seguida vamos passar para as perguntas então eu já peço essa plateia ao pessoal de casa que já possa enviar as perguntas para ajudar a gente a ter um painel mais rico então eu começo agora a diretora Elisa ela sempre fala do protocolo que é Remote First quem está no modo remoto a gente dá oportunidade para falar primeiro então eu vou chamar aqui o Roland da Itachi Zolzen Inova para iniciar com a sua apresentação e o título da sua apresentação é Requisitos Técnicos e Comerciais para Soluções Globais de Waste to Energy então eu gostaria que a equipe colocasse a apresentação do Roland por favor Boa tarde Boa tarde a todos é um prazer para participar do evento e obrigado a Anel para me para o convite eu acho que eu vou falar em inglês mas para melhor entender most de associação são portugueses eu vou falar sobre AtoDai como AtoDai pode contribuir para o desenvolvimento de waste de energia em Brasil de água de água O que é o oceano, o que é o nosso produto. Nós estamos usando uma grande quantidade de material para produzir esses produtos e para gerar eletricidade, que causa o CO2 emissão. O primeiro passo é reduzir o quanto é o desígado, o que pode ser desígado, e para beneficiar o que é possível, o que é possível para o desígado como um desígado em nossos soluções. Por isso, nós podemos compensar o CO2 produzir no nosso sector, nós podemos evitar poluição, e nós podemos reduzir o impacto de gravação de gravação. O que são os soluções, a-to-i soluções em este contexto? Como podemos participar? Para o desígado, o desígado, o desígado, o desígado, o desígado, o desígado, é um sistema de zígado, que é um sistema de recuperação de energia, um sistema de combustível, que gerar eletricidade ou Martina. O caso, para o desígado, nós temos dois soluções. O desígado e o desígado. Ou o desígado, o desígado, COMPO-gas, o deluso de tecnologia. Por isso, nós vamos reduzir os materiais 말as from the gas production and from material recovery The biogas produced in these plants can be upgraded to biomethane in our biogas upgrading plants and the excess of energy in the grid can be used to produce hydrogen Biomethane can be directly used as a fuel or we can also use the hydrogen together with CO2 from the digestion processes and capture from waste energy plant in a methanization plant and use this then as a fuel This is to show our solution in the context of renewable energy So waste energy is producing baseload and anaerobic digestion powder gas solutions are delivering on-demand energy Itachi Sousen Innova is a Swiss company with its headquarters in Zurich We are growing We are more than 1,100 employees currently in Switzerland, Germany, USA, UK, Slovakia, Italy and France and we belong to our parent company the Japanese Itachi Sousen Corporation We start in the development of project We develop project by our own We do the engineering We deliver the plant as an integral system as a complete EPC or even turnkey delivery We also operate and maintain plants that we have delivered And a very important aspect that we can also support is the financing of the project Waste is something valuable The energy We should benefit from the energy content in the waste This we can do with our waste to energy solution that have a very high efficiency of 27 to 31% So I will focus today on waste energy solutions The demand on waste to energy facilities becomes higher and higher There are very stringent limits for emissions We have to build cost-optimized plant to make project feasible So economies of scale is an important aspect in this context We need to design or choose efficient solution to minimize operational costs And we have to have a high performance to get the best revenue from these plants We need to design them for a long lifetime and easy maintenance and in a way that protects people during construction and during operation We have our proper technology for all process steps Combustion boiler flue gas treatment solutions residue treatment and energy recovery Our technology is based on weight combustion which can receive a wide range of waste fractions And the technology can be adapted to the local requirements and local waste compositions ATI can deliver plants with high capacities You see the numbers 125 megawatt fuel input into one line or about 55 tons per hour waste We have also solution to treat the flue gas dry systems semi-dry system wet systems all combinations and also system to reduce NOx emissions like our Dino the dynamic NOx reduction system the sensor system This allows to build plants in the middle of cities like here in Paris This plant is about three kilometers away from the Eiffel Tower The main market for us was always Europe Here you see I have a revolve about the project that we have delivered in Europe and the market share over the last 10 years and we could protect this market share even increase our market share Here on top you see the numbers of projects awarded in each year so 18 projects awarded in 2018 in Europe Middle East and Africa and with a capacity of about 18,000 tons per day means the average capacity of each plant is about 1,000 tons per day and the market was a boom last year so the market was about twice the size of the years before and we could get almost 60% of this market share over the last last year and about 45% over the last three years a main contribute to this market share was also our project in Moscow which we will see later an important market the most important market in Europe over the last decade was UK here are our plans that we are delivering some of those projects are still in construction from a total of 15 plants in UK and Ireland if you want to get an impression about the construction please google Rookery South Energy from Waste Construction Progress and you will find four videos that are showing the whole construction of this project in the UK it's quite complex to build this plant depending on the size of the plant the location and of course of the capacity the more lines you build the more time you need of course to build such a plant duration about three two to three and a half years to build such a plant so the total amount just to get an idea the total amount of steel here is sufficient to build twice the Eiffel Tower very important this to select the right technology to contract the right supplier to deliver the plant you see some examples in projects that have failed because of the wrong technology this wrong for example here or because of difficulties of contractors one of the most important aspects is the financing so and in this aspect I'll say that I can make an important contribution to some of these aspects we deliver plants we are experienced and we have a strong financial background by our parent company from Japan and we can even support O&M our technology as presented before is a proven and mature technology but those are very important aspects when lenders are evaluating a project Europe was our home base as presented before UK has the biggest market in Europe over the last 10 years worldwide by far China Japan is also important market about the same size of Europe but we have well we left our home base we went to new markets and typically for new markets we team up with partners that know the market and have a strong local presence so I will show you some projects here later I will not show you India there we have contractor built the first plant some years ago we are now contracted to build two more plants here in the US it's mainly anaerobic digestion solution that we deliver currently we will see this project but also to China where plants are built by local contractors we deliver combustion great for the plants with the biggest capacity to two of our licensees in China by this we get by capacity a market share over the last three years of almost 30% on a global basis this is together and our parent company hitachi source and cooperation which covers the Asian markets some examples of projects so this is the biggest plant in Europe that we have built it's already in operation it's in Istanbul this plant is designed for very low heating value but still can reach a high efficiency of 29% another project is Russia where we built four plants around Moscow here the city center more less this is in the outer regions of Moscow waste is transferred by a transfer station to one of those four units which each of them has a capacity of more than 2,000 tons and all together generating more or less 300 megawatt of electricity also in this plant we teamed up with local partners of course and we are providing the process technology and key equipment for this plant the third project is in Australia East Rockingham our first project in Australia also here we teamed up with a partner which has local experience and our scope is the supply of equipment due to stack that is to say the main process part from combustion to flue gas treatment until the flue gases are released from stack this is the biggest plant in the world contracted as a single plant a single contract in Dubai this plant is in construction the civil work started almost about a year ago now and we will start the erection of the equipment in beginning of next years very important in this project was the economies of scale so this was very important to make this project feasible helps to reduce the specific cost per megawatt produced but also helps a lot to increase the efficiency in a plant so this plant has a high efficiency it reaches 25 degrees Celsius ambient temperature still 31% net efficiency all these projects needed some kind of support to make it happen to become feasible UK introduced landfill tax 15 years ago very low which was increasing every year today it's all above 100 US dollars just the tax Australia has a tax on the same level many European countries have landfill bans so it's not allowed to landfill untreated waste get subsidies from the government or grants from the government like in Australia Israel preferential tax treatment in some cases I think could be relevant for Brazil as you have quite high taxes but also attractive funding solutions and here we can support with Swiss export credit agency SERF we could organize ECA covered financing which means a top rating of Switzerland which makes it very attractive for commercial banks to participate and help to reduce the financing cost revenue use in this plant can be different it can it is for sure the revenue from reception of the waste the so-called gate fee the grants and subsidies but also of course the revenues from sales of energy electricity and if possible and what really helps to improve the feasibility of the project delivery of process steam to a nearby industry and minor part is what you can gain from recovered materials mostly materials here you'll see the examples of the different projects that I've presented before so they look quite different so some have the relevant revenue from energy production but in Europe typically this is coming from the gate fee so typically in Europe more than 60% of the revenues are coming from the gate fee so thanks a lot for your attention and will be present in the panel discussion and discussion we can of course also do in Portuguese so I can understand Portuguese quite well thank you and hope to see you next time face to face thank you o adiantado da hora, eu vou... As perguntas, Roland, ficarão para o final do painel. Então, eu peço para que você aguarde um pouco, que, ao final das apresentações, teremos as perguntas. Mas, de fato, esses exemplos que você trouxe ao longo do mundo, que a Itachi trouxe aqui para nós, realmente é bastante incentivador, porque nós verificamos que, ao longo de todo o globo, vocês possuem empreendimentos, empreendimentos que eu entendo de grande porte e que trazem bastante impacto para a sociedade local. Eu vou pedir licença e já chamar o nosso próximo painelista, o Marcos, da B&W Renovable, e o Marcos vai trazer para nós uma apresentação intitulada como Nada Se Perde, Tudo Se Transforma para Melhor. Estou muito curiosa para ver essa palestra do Marcos, em particular, como tudo se transforma para melhor. Então, é com você, Marcos. O título tem que chamar a atenção, tem que prender a atenção da audiência, despertar a curiosidade. Vamos ver se eu vou atingir os objetivos. Mas, enfim, pode já... Isso está aqui, eu que controlo? Bom, pessoal, muito já foi dito. Eu montei uma apresentação aqui, até ao longo do dia eu fui reformando ela para tentar ou complementar, ou encaixar, ou trazer alguma coisa nova, já que o meu desafio aqui, eu estou entre eu e o Flávio e a hora de ir embora. Então, a gente tem que caprichar no discurso, senão não pode deixar o pessoal dormir. Bom, primeiramente, obrigado, parabéns, Aniel. Obrigado, Yuri, a Abren e a todos os organizadores. Acho que esse evento vem num momento mais do que adequado, onde você tem o assunto lixo. A gente pode chamar pelo nome chique, resíduos sólidos urbanos, ou podemos chamar pelo que é. Então, isso está mais e mais em evidência. E, como já foi dito aqui, isso precisa ser tratado, e há como ser tratado. Ninguém aqui vai reinventar a roda. O Roland, e parabéns, Roland, pela apresentação, já acabou de demonstrar o quanto as tecnologias já estão avançadas. Há opções e opções, mais sofisticação ou menos, tudo muito adequado, a adequabilidade dessas técnicas, dessas tecnologias aos países e às regulações é algo muito tranquilo de se buscar. Realmente, nesse aspecto, o aspecto tecnológico, e é isso que a gente vai tentar mostrar aqui, não há com o que se preocupar. Na verdade, parte da minha apresentação é também tentar desconstruir alguns mitos e alguns receios. É uma pena que o pessoal dos catadores não estão mais aqui, talvez estejam assistindo, porque a gente também vai falar sobre isso. Acho que há resíduos para todos, vamos dizer assim. E vamos começar falando rapidamente das credenciais, quem é esse cara, quem é a Babcock & Wilcox. Eu acho que é importante vocês saberem que a Babcock & Wilcox é uma empresa americana com mais de 150 anos de vida. Ela tem sede nos Estados Unidos, em Ohio, e trabalha com geração de vapor e recuperação térmica desde o início da sua história. Ao longo desse tempo, ela foi agregando tecnologias complementares ao seu processo, e dentre elas, toda a solução de limpeza de gases e remoção de emissões, garantindo com que o processo de geração de energia térmica seja o mais limpo possível. Falando um pouco de waste to energy, ou recuperação energética, né, diretor Alvon? A Babcock está presente em mais de 500 instalações ao redor do mundo, Estados Unidos, Ásia, Europa, principalmente, 30 países. Desde a nossa primeira, nosso primeiro equipamento com waste to energy foi construído, colocado em funcionamento, em 1931. Então, como diz o próximo palestrante, Flávio Matos, talvez fosse algo similar a uma churrasqueira, mas era um equipamento para recuperação energética. E, desde então, isso vem se aprimorando. Um passo muito grande que foi dado foi com a aquisição de uma empresa dinamarquesa chamada Volund, que tem sua sede em Copenhagen, ela é uma empresa do nosso grupo, que agregou toda a tecnologia, todo o seu conhecimento mais específico em recuperação energética de resíduos sólidos e biomassa, ao que a Babcock vinha trazendo, em uma abordagem, né? Então, você tem o olhar mais europeu, o olhar mais americano, com isso, com suas características unidas hoje na nossa oferta. Bom, falando de escopo, um pouco diferente do que foi apresentado anteriormente, a Babcock tem um escopo mais específico, mais focado nos equipamentos, na tecnologia, não na instalação da planta como um todo. Nós, a partir das características dos resíduos, a gente consegue desenhar a melhor solução em termos de recuperação do calor, recuperação energética desses resíduos, e quais são os equipamentos, e qual é a combinação necessária para se remover os poluentes dos gases. Você tem, nesse processo, de um lado entrando resíduos, e aí você vai ter cinzas, você vai ter a energia térmica sendo transferida para as paredes d'água, e você vai ter os gases indo, se fosse sair diretamente, sairia para a chaminé. Mas ele passa por todo um trajeto dentro do processo desenhado, para que você possa ter todos os contaminantes que são previamente identificados diante das análises fisico-químicas, e, com isso, o ar, eu garanto para vocês, e eu vou mostrar isso aqui, ele sai tão limpo quanto ele entrou. Em alguns casos, ele pode sair até mais limpo, dependendo da exigência e da... Vamos dizer assim, de quanto mais caro você puder gastar na sua configuração tecnológica, mais alto vai ser o nível de remoção de partículas que você tem no seu equipamento. A gente vai detalhar isso mais adiante. Então, como eu estava dizendo, a nossa solução, ela recupera, recicla, recursos valiosos, como os metais, evita as emissões de metanos nos aterros sanitários, algo que ganhou uma notoriedade muito grande, principalmente agora com a COP26, produz energia limpa, confiável, é uma geração de base, você tem uma instalação que produz 24 horas por sete. Ela não é feita para pico, não é feita... Não, ela é base e ela é distribuída, porque ela geralmente está... Ela é distribuída, eu quero dizer, ela está localizada, geralmente, ao lado de um centro de carga. Então, ela contribui muito para a qualidade da rede, para a qualidade da transmissão de energia. Utiliza uma fonte renovável, de combustível renovável abundante, ela é a fonte renovável que requer menos área por megawatt. Então, isso, você tem todas as outras fontes que vão precisar de muita área, a nossa usina de recuperação energética acaba tendo um footprint menor. A primeira coisa, e fazendo uma menção ao que foi dito no painel anterior, esses são os resíduos. O diretor Sandoval também colocou ali umas fotografias bonitas de montanhas de lixo, e eu concordo plenamente, a gente tem que mostrar isso. Isso está em muito lugar, a gente não pode deixar embaixo do tapete. E, no painel anterior, a gente estava discutindo o seguinte, para onde a gente vai? Diretor Elvio, eu vou discordar, assim, muito pouco, muito parcialmente, porque eu acho que, além de... a gente pode estar sabendo para onde vai, que é dar uma destinação correta, profissional, aos resíduos, mas eu acho que precisamos colocar uma pimenta nesse assunto e dizer o seguinte, a gente quer dar essa destinação profissional, e devemos dá-la, ou a gente também tem que se preocupar com a destinação e a eliminação dos resíduos. Então, se a gente responder isso, não tem resposta certa ou errada. Eu acho que é só uma definição para a gente definir um pouco as rotas tecnológicas e suas aplicações. Eu acho que tem muito, como o Yuri comentou no painel anterior, tem resíduo, tem situações para todas as rotas tecnológicas. Tem coisas que não vão ser definidas pela tecnologia, vai ser definido pela logística, vai ser definido pela viabilidade financeira, vai ser definido pelo tipo de combustível que você tem. No fim do dia, a única coisa comum entre todos, entre tudo isso, é que você tem lixo sendo gerado todos os dias, a cada minuto. E aí, você precisa eliminar esse lixo, porque, senão, ele logo vai estar batendo na porta da sua casa, de alguma forma. Então, a gente precisa, além de definir para onde a gente está indo, a gente precisa entender o seguinte, tá, eu quero ir e é legal eu já ter definido que eu vou recuperar energia, de qualquer forma, do lixo. Mas eu também preciso entender que a prioridade é me livrar desse lixo, é transformar esse lixo em cinza. E, com isso, a gente dá uma destinação mais ágil e correta, do ponto de vista logístico, do ponto de vista de saúde, saneamento, ao que resta. Bom. E aí, era o que eu estava dizendo. A gente tem um dado do Banco Mundial, que eu acho que deve ser conhecimento de todo mundo, mas, pela urbanização rápida, e o crescimento populacional que a gente vem experimentando, se tudo continuar como está indo, de 2016 para 2050, nós vamos ter um salto de 70% na geração de resíduos. Serão 3,4 bilhões de toneladas em 2050. E é comum, a gente tem um consenso, somente o aterramento e a incineração, a recuperação energética, tem a capacidade, a escala, para lidar com essa taxa de crescimento. Então, de novo, eu não estou aqui desmerecendo, criticando, eu acho que há aplicações e aplicações. E o fato de você ter um volume de lixo sendo gerado, como ele está sendo gerado, e pensem, Natal está aí, a gente vai comprar presente, vai no shopping, aí você vai lá comprar um par de sapatos. Pensa no que vem ali dentro. Vem uma sacola com um pacote de presente enrolado no papel de presente, uma caixa de papelão, um par de sapatos de tênis e dentro de cada par de sapatos um tufo de papel enfiado ali. Você aproveita só os sapatos e tudo vai para o lixo. E isso é o nosso dia a dia, gente. A gente tem que ver como é. E isso precisa ter uma destinação. A redução, o reuso e a reciclagem precisa intensificar a sua aplicação. Então, como foi dito aqui, e eu vou ratificar nos próximos slides, a reciclagem, o reuso, eles aumentam realmente quando você tem a destinação para a recuperação energética do lixo definido. Isso se torna uma preocupação, é um processo, e isso está confirmado por dados. A falta de informação sobre a recuperação energética do lixo é nociva e contraprodutiva. De novo, enquanto a gente fica discutindo se o aterro vai para isso, se não vai para o aterro, se tem aterro, ou se é biogás, ou se é pirólise, ou se é gasificação, o lixo está crescendo lá fora. E essa discussão já foi feita. Eu acho que aqui é uma questão de você simplesmente colocar cada um na sua rota, porque tem mercado e necessidade de manuseio para todas essas rotas. Décadas de operação segura e confiável dos mais diversos fabricantes e desenvolvedores de tecnologia demonstram que não há, nesse aspecto, qualquer barreira ou obstáculo para que a recuperação energética não cresça e se torne o modal de manejo de resíduos mais adequado. Esse é um dado, de novo, de um estudo do City College de Nova York, que eu retirei lá da verdade científica de Waste to Energy, que mostra, infelizmente, ali são nomes de países, então você tem, basicamente, o visual que você precisa entender é que onde tem a Waste to Energy mais sacramentado, implantado e consistente, onde você tem o verdinho, que é reciclagem e compostagem. Então, eles andam juntos. Eles andam juntos. Isso não quer dizer que o aterro não vai ser necessário. O aterro é o final da linha. Ele é superimportante para que a gente deposite aquilo que não pode ser reutilizado ou que não pode ser reprocessado de alguma forma. Bom, o metano, agora, eu vou focar nos próximos três slides rapidamente em três temas, que é emissões, a parte econômica e as outras tecnológicas. Então, o metano já foi falado muito aqui. Eu acho que está claro que você precisa eliminar o metano e a única, eu vou dizer isso com toda a confiança do mundo, a única maneira de você eliminar metano é transformando ele em gás carbônico, que é prejudicial, mas muito menos prejudicial que o próprio metano, e isso só se faz com incineração. Então, você vai ter outras opções, eu acho que é uma complementariedade, isso não elimina, de forma alguma, as soluções de biogás, isso não atrapalha. Eu acho que vocês vão entender que no fim do dia, no fim da minha apresentação, a definição entre escolher aterro sanitário e incineração tem um componente logístico muito grande, não é disputa tecnológica, é disponibilidade de área, é onde faz sentido. E por aí vai. Onde tiver sentido ter um aterro, se o aterro for um produto da engenharia, geralmente, nos Estados Unidos, é isso que acontece. Você tem um mundo híbrido. Por que na Europa tem muita incineração? Porque eles têm problemas de espaço. onde você tem área, você vai olhar por outro aspecto e vai utilizar aquilo que melhor lhe cabe. Desde que você use a engenharia para tanto. Falando de emissões, gente, esse é um dado muito importante, eu acho que é bem gráfico. Não existe problema de emissão, eu vou ser muito categórico em afirmar, não existe problema de emissões relativos a usinas de recuperação energética. Ali, aquela linha verde lá em cima são as regras da EPA, que é o órgão ambiental americano, eles normalizaram nesse estudo, simplesmente para ter um visual mais interessante, e embaixo, você vê as emissões, os níveis de emissões. O único que não é tão, que a gente fala que é ultra menor ou ultra baixo, é o NOx. Assim mesmo, ele está muito abaixo da regra. todos os outros são muito, muito menores do que o exigido pela lei. Óbvio, isso tem um custo. Precisava ser assim? Talvez não. Se você quer simplesmente atingir a sua regulação, você configura o seu projeto da maneira adequada, você vai atender a legislação e ainda assim vai ter um projeto limpo. Outro mito que eu gostaria de comentar, até para ilustrar, muito se fala em fóruns e discussões sobre incineração de lixo, sobre a geração, a emissão de dioxinas e furanas, que são venenos, que se resultam. Mas a tecnologia que a gente usa, a configuração onde você retira isso, tanto no sistema de combustão, no filtro de mangas particulados e tudo que está na cadeia que sai dali, você precisaria de 100 anos de operação de uma planta eficiente de waste to energy para equiparar-se ao que se gera de dioxina e furanas em 15 minutos de queima de fogos e artifícios. É dessa ordem a poluição e a emissão que a gente está falando. E aí, de novo, isso foi retirado de um artigo, está ali a fonte para quem quiser consultar com mais detalhes. Bom, de onde vem o pagamento, como é que a gente faz isso acontecer, porque projeto precisa ser pago, não tem jeito. Então, é algo que nós falamos e a Anel está promovendo isso, mas a Anel, a venda de eletricidade realmente é um subproduto deste projeto. Uma planta de waste to energy é um projeto de saúde pública e a gente precisa quantificar esses benefícios. Além disso, você tem que ter o que eles chamam de pagamento do FII, do portão, que é quanto a municipalidade, é quanto a prefeitura ou o consórcio de prefeituras vai pagar para aquela planta destinar. Não é a prefeitura, a população vai estar investindo em uma qualidade de vida e talvez isso seja um ponto de reflexão. É como a gente mostrar para a população esse benefício. Isso tem que estar lá. O lixo não desintegra, Bolognese, quando está ali o lixo, você põe na rua e ele vai embora. Ele não some. A gente precisa educar a população para eles entenderem que isso é um serviço e um serviço de qualidade. E como qualquer serviço de qualidade, ele precisa ser remunerado. Agora, é óbvio, tem que ser um serviço de qualidade e isso tem que ser vendido e demonstrado à população. E isso é fundamental para que o modelo econômico pare em pé. No Brasil, uma coisa que a gente podia pensar é a venda de vapor para aplicações industriais, caso essa planta se localize no distrito industrial. Não creio que o tal do aquecimento distrital venha a ser relevante aqui no Brasil, porque a gente não tem frios tão, não temos invernos tão rígidos. E aí, coisas que precisavam ser pelos especialistas da área financeira serem incluídas e serem também mostradas à população de alguma forma. Além do tal crédito de carbono que está voltando, talvez, eu não sei se esse é o nome, mas que pode contribuir para a viabilidade financeira, todas as receitas de metal que são recuperadas desse processo, toda a redução de custo do aterro sanitário, das expansões, do tempo que você gasta buscando permissões para abrir um novo aterro, é 90% da redução de envio do volume de resíduos para um aterro sanitário quando você tem uma planta ao lado dele. Ele vai só receber as cinzas. As receitas de destinação de cinzas para a indústria de concreto, para a aplicação asfáltica, a geração de empregos temporários permanentes na construção, operação e manutenção da planta, isso é por 25 anos e vai ficar. O impacto das receitas no setor de serviços da comunidade, 20% do valor de um projeto, cerca de 20%, fica na comunidade. Então, se o projeto tem 500 milhões de reais, 100 milhões são gastos ali, na comunidade, na construção, no salário dos trabalhadores, nos impostos, nos hotéis que vão receber os engenheiros, nos restaurantes, no comércio, nas empresas de materiais de construção que vão eventualmente atender emergências, isso é medido, isso fica ali. Então, o comércio local é beneficiado, isso também precisa ser vendido à sociedade, ser mostrado. Sendo, mais rapidamente, aqui só mostrando casos práticos, então, e aí eu não posso deixar a Inova, a Itachi se safar com o projeto em Paris, então, eu estou mostrando aqui uma pista de esqui dentro de Copenhagen, que é a capital da Dinamarca, e dentro dessa pista desse prédio, você tem duas caldeiras, você tem uma usina de geração de resíduos, essa parte verde é grama, e as pessoas utilizam isso para fazer esquina grama no verão e esquina no inverno, típico. Esse prédio tem praticamente 100 metros de altura, ao lado dele tem uma parede de escalada, a comunidade, a população se beneficia disso, óbvio que isso é o extremo da sofisticação arquitetônica, de tecnologia, mas isso é algo que existe, é possível, entendeu? E as pessoas estão ali convivendo. Imagina se isso fosse nocivo, fizesse alguma emissão num país europeu e você tem famílias se divertindo no final de semana nessa instalação. Faz a gente pensar, certo? Isso foi, isso tem tecnologia da Babcock, em todo o sistema de combustão e geração de energia, e ela entrou em funcionamento em 2017. Marcos. Me dá um minuto. Eu vou ter que pressionar o Flávio depois. Eu quero ver o último aqui para melhor. Então, e é isso, é isso aqui, eu estou chegando lá. Tudo isso é para melhor, você já percebeu. Outra coisa que eu gostaria de mostrar, que faz parte dessa experiência internacional e que também vem de encontro ao que a gente vem comentando, é a coexistência das rotas tecnológicas. Isso é uma instalação em West Palm Beach, na Flórida, pertinho de Miami, e as autoridades ali desenharam esse centro de processamento de resíduos, onde você pode ver duas plantas de geração de energia renovável, que são cinco caldeiras que processam mil toneladas de lixo, cada uma, da Babcock aqui no Wilcox. Elas funcionam ao lado de aterro sanitário, de uma unidade de processamento de materiais recuperados, tem seis estações de transferência, são duas unidades de manejo de resíduos perigosos, uma unidade de processamento de biosólidos, um aterro classe 1 e um aterro classe 3. Isso é no mesmo complexo, isso coexiste, não tem inimizade, não tem uma coisa melhor que a outra, uma coisa complementa a outra. Aí você vai ver o que é transformar para melhor. impacto na economia local. Essa construção desse complexo contribuiu com mais de um milhão de horas de trabalho para a comunidade local, mais de 137 milhões de dólares para a economia local em geração de empregos, com serviços e consumo de produtos. Aqui, quando ele fala 3 mil toneladas, a gente está falando da unidade 2, que foi inaugurada em 2015. Tem a unidade 1, que são as outras 2 mil toneladas, que existe desde 1985. Tem a redução do enchimento do aterro local em 90%. 96 megawatts de capacidade instalada é suficiente para atender mais de 45 mil residências. Toda a água é reprocessada, reutilizada, eles têm um sistema de recuperação, de refrigeração a ar, são 27 milhões de toneladas de metal reciclado e recuperado por ano, que é vendido e é receita, e a tecnologia é um estado da arte para o controle de emissões. Aqui, a autoridade ambiental do estado da Flórida tem, eu infelizmente não tenho isso à mão, mas existe um relatório que mostra, com análises periódicas, que o ar que entra no processo dessa usina sai mais limpo na chaminé do que entrou. Então, rapidamente, um pouco mais aqui, vai ter, essa informação, isso foi um pouco do que eu já falei, mas demonstra, todos os números que a gente tem registrado, é histórico, são números oficiais, então você tem 90% de recuperação dos metais ferrosos, 85% dos não ferrosos, isso gera toda a economia e a contribuição para o meio ambiente que a gente precisa que sejam gerados de acordo com o nosso mundo. Ficou melhor? Transformou bem? Transformou. Atendeu a expectativa. Então é isso, obrigado. Obrigada, Marcos. De fato, é um conteúdo muito extenso, porque não é só a tecnologia, você mostra a aplicação, as consequências, qual tecnologia utilizar, e eu gostei da sua abordagem que você quebra alguns paradigmas, você trouxe para a gente que você mostrou que, em relação à tecnologia, nós já temos soluções, então, esse avanço o mundo já demonstrou para a gente, até a apresentação anterior também demonstrou isso para a gente, em relação à experiência, você falou, primeirozinho, em 1931, você falou churrasqueira, isso aí chamou a atenção, mas, de fato, meu ponto de vista aqui no Brasil é uma questão cultural também, elevar essa cultura para a população, a importância da coleta seletiva, todas as etapas que o lixo, eu vou me permitir falar lixo, exige, mas é um processo de educação, e eu também achei interessante que você abordou que não é só o waste to energy, também é possível a reciclagem, a compostagem, então, como você falou, tem resíduos para todo tipo de tecnologia, de rota tecnológica, então, obrigada, e o último ponto que eu anotei aqui foi que é uma questão de saúde pública, então, o setor elétrico, ele contribui, eu chamo um problema, mas com um desafio maior, que é um desafio de saúde pública, e o setor elétrico, ele pode trazer a sua contribuição para esse desafio. Dito isso, eu vou chamar o nosso último panelista, eu já aviso que quem enviar pergunta, nós temos aqui algumas viagens, tem a Dinamarca, que o Max falou, Palm Beach também, então, quem enviar perguntas, quem sabe tem um sorteio no final, não sei, direto ao Sandoval, vamos ver, então, eu chamo o nosso último panelista, o Flávio, eu gostaria que, por gentileza, que colocassem, eu não sei se o Flávio vai, o Flávio está aqui conosco, se a apresentação vai ser gravada, por favor, podem... Enquanto não entra a apresentação, caso você, caso quem não ganhe a viagem, mas queira ir assim mesmo, em todas as plantas onde há equipamentos, Barb, que eu aqui no Wilcox, e aí fica aqui o convite, com o devido planejamento, essas viagens e visitas são totalmente possíveis, então, já está feito o convite para quem quiser conhecer, a COVID permitindo, a gente tem acesso às plantas, e é totalmente viável, está bom? Obrigada. a equipe pode, por favor, colocar a apresentação do Flávio. Muito boa tarde, meu nome é Flávio Matos, sou sócio-diretor das empresas WTEC e DAIS Globo, e vice-presidente do WTRT Brasil. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas de não estar presencialmente nesse evento, e também cumprimentar a ANEL, parabenizá-los pela organização desse seminário sobre geração de energia com resíduos sólidos urbanos, um tema tão relevante aí, não só para o Ministério de Energia, não só para a área de energia, ela impacta em inúmeras outras áreas, social, ambiental, saúde, econômico, infraestrutura, ciência, tecnologia, inovação, então é um setor que está sendo fomentado pelo Ministério de Minas e Energia, pela ANEL, e que, sem dúvida, vai trazer aí inúmeros benefícios aí para o Brasil como um todo. Entrando no tema da minha apresentação, deixa eu projetar, 15 minutos aí para discorrer rapidamente sobre o tema proposto gestão sustentável de RSU e rotas tecnológicas para geração de energia. Então, vamos entrar no tópico. Primeiramente, eu acho que é vale lembrar a ordem hierárquica da gestão de resíduos, primeiramente, evitando a geração dos resíduos e, em seguida, uma vez os resíduos são gerados, priorizar a reciclagem e, em seguida, outras recuperações, através da compostagem, através da valorização energética. E, por fim, depois de esgotadas todas as possibilidades de recuperação, de valorização do resíduo, esse rejeito vai para o aterro. Importante também lembrar que a recuperação energética só entra dentro dessa classificação, ao menos na Europa, como outra recuperação, se ela atingir um determinado nível, um parâmetro de eficiência energética, que eles denominam R1. Se não, ela é classificada na hierarquia mais baixa juntamente aos aterros. É válido também lembrar a situação atual hoje da Europa, é interessante utilizar como benchmark, que a gente vê aí que a incineração hoje representa em quase 28%, cerca de 28% de toda a União Europeia, ciclagem e compostagem quase 50%, e ainda permanecem os 24% dentro de fio de aterros, principalmente nos países do leste. A gente vê que os países mais reciclados e mais compostos são também os que mais incineram. O Waste to Energy é o que está em laranja, essa é a classificação dada para eurostático, os diferentes tipos de digestão de resíduos, eles classificam conjuntamente a reciclagem mais compostagem, que está em verde, a ter em vermelho e o Waste to Energy em laranja. Essa é uma tradução do que indica o Planales, que foi publicado no ano passado para consulta pública, estamos aguardando ainda a publicação oficial, mas se a gente traduzir isso em um gráfico, obviamente a gente já perdeu a meta do acabar com os lixões, mas a gente considerou aqui uma redução gradativa, a partir da data que foi elaborado o gráfico no ano passado, e a gente vê a evolução e a redução do aterro em um horizonte de 20 anos, a gente ainda teria 52% para a gente cumprir essa risca, o que diz o Planales, e outros tratamentos aumentando de forma mais sumida. Em termos de em termos do que é correto fazer com um sistema integrado de gestão de resíduos, a gente já bate bastante nessa tecla, dada a necessidade da coleta seletiva, primeiramente, para evitar qualquer confusão em termos de aplicação tecnológica, posteriormente, eficiência dessas tecnologias, é ideal que se procesa uma coleta seletiva, uma vez os resíduos limpos e secos são direcionados para as cooperativas, para a triagem, tem melhor qualidade, tem valor de mercado e condições mais higiênicas, melhoras para as cooperativas poderem trabalhar. Da mesma forma, os orgânicos, separar os orgânicos já na origem e utilizar isso para a fabricação de compostos ou para a biodigestão e produção de energia, necessidade de coleta seletiva, normalmente, muito importante para a eficiência do sistema. E tudo que é residual, tudo aquilo que não é reciclável, nem compostável com qualidade, isso tudo acaba sendo direcionado depois para o tratamento térmico. Então, é só o local do tratamento térmico dentro do sistema de gestão integrada de resíduos. Ele trata a fração residual do lixo, aquilo que iria para o aterro e, em vez de ir para o aterro, ele tem a sua energia recuperada e vai somente a uma porção ínfima que chega a 3%, 4%, que são assim os volantes, que existem já tecnologias sendo desenvolvidas para tratar isso. E o restante das escolas pode ser valorizado em aterro, em construção, etc. Obviamente, eu gosto de frisar essa comparação, a gente insiste muito na questão de não fazer coleta seletiva e de colocar cooperativas para trabalhar em cima desses sistemas de triagem. É bastante, no ponto de vista pessoal, bastante desumano esse primeiro método de colocar resíduos de coleta convencional para a triagem. Além do que, a eficiência é muito baixa, a qualidade é muito baixa, o ideal é que seja feita a coleta seletiva e essas pessoas trabalhem em cima desses fluxos de coleta seletiva. Teria resíduos recicláveis mais do que o suficiente para empregar a boa totalidade dos catadores no Brasil se essa coleta seletiva fosse de fato implementada. É importante utilizar também o que diz a Política Nacional de Resíduos Solos, no que se refere a rejeitos. A gente tem que lembrar que resíduos não deveriam, de acordo com a legislação, não podem ser destinados a aterros, somente rejeitos, que são os resíduos depois desgotados. todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis, que existem muito bem, e economicamente viáveis. Agora, com as tarifas de energia e flexibilidade e outros instrumentos econômicos surgindo, nós temos viabilidade de sistemas de tratamento de resíduos. Então, fica difícil justificar um local onde cabe uma planta dessa, onde tem escala e tem viabilidade, fica difícil continuar e justificar a continuidade do envio desse resíduo para aterro. É o que rege a própria política nacional de resíduos sólidos. Visão do Partido Verde Alemão com relação a rotas tecnológicas para geração de energia, estou bastante de acordo com a visão deles, então, vou discorrer rapidamente sobre as diferentes rotas, aterro com recuperação de metano, tratamento mecânico biológico, virose, desificação e incineração. Primeiramente, aterros sanitários, a gente sabe que é uma solução inadequada para o futuro, ainda que seja absolutamente fundamental que todos os aterros existentes coletem e valorizem o seu biogás, a gente já tem uma quantidade de 40% do resíduo no Brasil que vai para aterro, então, uma quantidade muito grande de biogás a ser coletado, no entanto, não há uma solução no futuro, tanto é que a tendência na Europa é justamente de se diminuir os aterros, que a gente está falando de aterros sanitários, não é de lixão, a gente vê aqui o que ocorreu na Europa, em vermelho é o aterro diminuindo, o amarelo é a reciclagem, o waste to energy e o verde é a reciclagem e a compostagem, ambos aumentando com o tempo ao passo que o aterro foi diminuindo, até hoje é 31% nesse período de 15 anos, enquanto que o waste to energy aumentou 11, a reciclagem aumentou quase 20. E como eles fazem isso? Implementando ou banindo aterros, muitos dos países, 19 países banidos aterros e 25 implementaram taxa de aterros que varia de 5 a 100 euros por tonelada. Quando a gente vê isso tão pouco é implementado do dia para a noite ao longo de vários anos, 15, 20 anos, aumenta muito pouco no início e esse dinheiro aos poucos ele vai ser destinado para desenvolvimento de projetos, fomentar projetos mais sustentáveis nos quais os próprios gestores de aterros hoje também se beneficiarão. Serão tecnologias mais nobres com mais valor agregado e também beneficiarão dessa taxa futuramente. é algo que aconteceu na maioria dos países onde o sistema efetivamente funcionou, então o instrumento econômico talvez o mais efetivo de todos. Então, é interessante analisar o efeito dessa taxa de aterro. Se a gente olhar na Inglaterra, a gente vê que num período de 20 anos ela passou de 86 para 19% de aterro com o incremento da taxa que foi lá 7, 10, 11, 12 aumentando um pau de por tonelada por ano no início muito pouco e a partir de um determinado momento existe uma curva de inflexão e outros sistemas começam a viabilizar no lugar do aterro. Então, isso é algo que acontece ao longo de, no caso da Inglaterra de duas décadas. Outros sistemas é tratamento mecânico-biológico é apenas uma solução intermediária o próprio Partido Verde Alemão dá a opinião dele obviamente você precisa de outros sistemas por trás muitas vezes um aterro ou então uma planta de incineração Então, não é uma solução final para o resíduo quando a gente fala também de biodigestão metonização etc. isso necessita orgânicos de coleta seletiva para ter uma boa performance Lembrando que quando a gente fala de TNB a grande maioria disparada das plantas são de compostagem De acordo aqui com o estudo da própria Coprog a gente vê aqui praticamente metade das plantas são compostagem e biodigestão é apenas 13% e elas têm capacidade média muito pequena 150 a 300 toneladas dia E lembrando também que esses sistemas TNB não vão mais existir na Europa a partir de 2027 vai existir o TN mais o TB porque a reticlagem vai ter que obviamente de materiais de coleta seletiva para ter valor de mercado etc. Mas agora o tratamento aeróbico e anaeróbico compostagem ou biodigestão somente vai ser considerado se o material orgânico for coletado de maneira for em onda de coleta seletiva senão ele não entra para aquela famosa estatística que a gente vê aqui onde a gente tem uma reciclagem mais compostagem então aqui no caso se o orgânico que vier de resíduo de coleta convencional ele não vai ser contabilizado para as estatísticas da Eurostat Pirolas e gasificação são tecnologias que tiveram inúmeros problemas até hoje não demonstraram confiabilidade essa também é opinião do Partido Verde Alemão inúmeros fatores uma tecnologia que se considerou principalmente quase que somente no Japão devido a uma questão legislativa local de vitrificação de síndromes que havia necessidade de vitrificar para posteriormente poder reciclar até lá custa 500 600 dólares a tonelada não tinham muitas particularidades no Japão que levaram que nesse período esse tipo de tecnologia fosse mais adequada para eliminação dos resíduos sem preocupação muito com energia ou com disponibilidade e isso acabou em 2008 desde então o Japão vem migrando para tecnologias de maior performance energética maior disponibilidade até que várias empresas japonesas compraram aí tecnologias alemãs e europeias plasma não serve para resíduos sólidos para geração de energia somente pequenas unidades e resíduos sólidos e só concluindo a questão da gasificação é um tópico sensível mas já várias décadas isso vem sendo tentado se utilizar para a RS1 e a própria conclusão aqui do JRC do corpo científico da Comissão Europeia é que esse tipo de tecnologia aí não foi comprovada comercialmente até o momento e mesmo plantas bem sucedidas em escala comercial em escala de demonstração muitas delas estão pouco conseguindo passar para a escala comercial necessita tenso pré-tratamento e nunca consegue ou quase nunca eu diria consegue atingir a eficiência elétrica líquida e mais alta do que plantas convencionais então acaba não tendo muito apelo como eu diria no Japão o período onde surgiu essas tecnologias foi na década entre 1990 e 2008 isso foi um período onde teve um boom de novas plantas principalmente no Japão quase que a totalidade dessas plantas no Japão e depois desse período de obrigação de liquidificação isso acabou desaparecendo várias empresas na Europa também acabaram tendo muitas dificuldades e acabaram quebrando tanto projetos como fornecedores de tecnologia se a gente olhar os projetos da Inglaterra que beneficiaram desse crédito desse subsídio na energia para utilização das tecnologias alternativas a gente vê que quase todos os projetos tiveram alterações ou foram descomissionados ou não foi recepcionado ou o fornecedor foi a falência etc e finalmente a incineração que é uma tecnologia comprovada de baixo impacto ambiental segundo o próprio partido verde alemão ela possui elevada eficiência baixíssimas emissões pode recuperar o mineral das escoras fazer a reciclagem também dos metais e evita o aterramento tem uma baixíssima quantidade de rejeitos então se a gente vê no mundo em termos de tratamento térmico a quase totalidade é incineração a combustão é a grelha 93% 5% leite fluidizado apenas 2% de gasificação tecnologias alternativas e mesmo o Japão que implementou esse tipo de tecnologia majoritariamente ainda tem muito mais grelhas implementadas do que gasificação então a gente olhando também nos últimos 10 anos que ocorreu são 92% segundo o estudo da Bacani são 92% de grelha que foram implementados contratos atribuídos e a gasificação foi menos do que 30% isso foram contratos atribuídos não quer dizer que as plantas depois funcionaram em termos de capacidade média a gente varia de 120 toneladas a dia em média nas plantas japonesas até quase 2 mil toneladas a dia na Holanda passando por uma da uma extensa em todos os países que implementaram esse tipo de tecnologia não é um problema técnico de tamanho é sempre a questão da viabilidade econômica determinar a implementação a partir de determinada capacidade e para finalizar três usinas de exemplo em Paris que é uma concentração urbana 1% com mais de 25 mil habitantes por quilômetro quadrado tem três usinas de elevada capacidade nos entornos da cidade e que alimenta cerca de metade de energia térmica consumida pela cidade interessante também a usina de Mônaco que fica a 500 metros do palácio do príncipe Alperd a chaminé acho que não está muito preocupado com a questão de poluição e esse grande símbolo que ganhou inclusive agora esse ano um prêmio de arquitetura de prédio do ano mundialmente que é essa planta da Dinamarca que trata 400 mil toneladas de resíduos por ano inclusive cuja tecnologia utilizada é da Babcock entre outras então é um projeto símbolo com uma pista de esqui com uma parede de escalada onde a população vai se divertir então acho que esse problema desses medos relativos à poluição já estão bastante superados aqui na Europa então é isso muito obrigado pela atenção peço desculpa se estendeu um pouco o tempo desejo uma boa noite e uma boa tarde a todos obrigado Obrigada Flávio eu acho que nós conseguimos nas apresentações elas se complementaram foram bastante ricas o Flávio ele ele trouxe o mesmo gráfico que o Marcos mostrou que 28% daqueles países eles fazem uso do Waste to Energy então é é um caminho sem volta então esse é um caminho que a gente das tecnologias das opções e eu gostei da abordagem do Flávio que ele nos mostrou empreendimentos ou soluções que não deram certo eles falaram de algumas pirolas e outras soluções que não deram certo e para a gente que está construindo esse processo esse valor aqui no Brasil esse conhecimento também saber os empreendimentos que não deram certo para a gente aprender junto e trazer soluções que de fato vão agregar para o país então obrigada Flávio por trazer essa sua experiência eu digo a vocês que estamos estourados no tempo então eu vou pedir a gentileza eu vou passar para a plateia eu sei que o pessoal de casa tem muitas perguntas pelo WhatsApp mas eu vou priorizar agora a plateia que ficou até o final aqui conosco então se vocês tiverem alguma pergunta para o Roland que fica aqui até o final também com a gente o Marcos e o Flávio este é o momento de a gente fazer perguntas para os nossos painelistas bem parabéns a todos os palestrantes parabéns de Jane pela condução do painel a minha pergunta ela serve para todos é mais uma dúvida mesmo de leigo no assunto quando nós falamos de outros insumos por exemplo geração termoelétrica a partir do carvão geração termoelétrica a partir da hidrelétrica por exemplo da água do sol e do vento de alguma forma também você conhece o insumo o lixo você quer que garante o que vai vir naquele lixo então e aí eu pergunto isso porque cada lixo cada cada resíduo tem um poder calorífero diferente então de repente você se programa para fazer um despacho de geração e sei lá vem um lixo que poxa esse lixo não vai gerar essa energia toda então essa imprevisibilidade diferente de novo do sol e do vento que ele pode até não vir mas a gente tem modelos de comercialização que tratam isso podemos também adotar para o caso do resíduo sólido urbano mas eu também conversando com alguns investidores quando eles souberam desse evento aqui eles disseram nós já estudamos muito isso mas a gente fica com medo poxa vai tem uma greve de caminhão de greve lá da equipe de coleta de lixo e aí um risco muito grande que a gente ficaria exposto como é que primeiro se vocês veem se isso é de fato um risco ou eu estou vendo algo que eu não consigo de repente ver eu não conheço a indústria com detalhe que vocês conhecem então de repente Dijane se eu puder recomendar uma fala de cada um dos palestrantes seria interessante sim eu acho que todos têm a contribuir em relação a essa pergunta eu começaria pelo Roland que aguardou desde o começo essas perguntas o Roland falou que entende português mas se quiser a gente pode explicar melhor em inglês não acho que eu entendi o melhor é que não tem lixo porque a coleta não funciona ou está no strike mas bom eu não tenho essa experiência mas temos uma quantidade de lixo na planta que é bastante para operar usada para três dias normalmente sobre um fim de semana ou um fim de semana longa então se você não tem uma coleta que não funciona tem mais que quatro dias você tem ainda lixo para operar usina obrigada se funciona mais tempo não recebe mais tempo claro não pode mais gerar energia elétrica ok também o combustível diesel também tem esse desafio a entrega do combustível para as usinas Flávio passo para você a pergunta obrigado eu acho que tem uma questão fundamental porque você tem que garantir ainda mais quando a gente vai se comprometer com a venda de uma quantidade de energia a gente tem que saber o que está entrando na planta e o resíduo ele muda diariamente ele muda para o local muda com tempo semana ano e aí vai então realmente é uma ciência então a primeira coisa é fazer uma devida análise gravimétrica ao longo do ano em todas as localidades de onde vai vir o resíduo fazer uma uma boa amostragem então isso é fundamental conhecer o resíduo a composição dele fazer análises químicas etc e também ter um bom sistema se você tem um bom sistema de combustão sistemas de incineração waste to energy eles são bastante flexíveis então você pode ter uma variação muito grande em termos de PCI em termos de fluxo porque no final do dia o que interessa é a potência térmica que entra no sistema então você varia fluxo e PCI e você encontra um equilíbrio e aí tem toda uma ciência na operação da planta na mistura do combustível nas garras etc em estocagem então tem toda uma gestão que aí é o know-how do operador que é muito importante não é qualquer um que tem esse know-how que consegue vamos dizer fazer com que esses sistemas garantam a produção de energia com que eles se comprometeram isso é feito aí no mundo inteiro mas tem que fazer de uma maneira correta senão os riscos são muito grandes Obrigada Flávio então foi o remote first e agora eu passo para o Marcos Obrigado e Sandoval é muito importante essa pergunta porque isso faz parte da qualidade do projeto e influencia na viabilidade a análise de combustível como o Flávio colocou é algo que precisa ser feito com a maior seria eu diria que é a parte mais a parte fundamental do início do projeto e que infelizmente talvez por conta do aprendizado talvez por conta da falta de informação ainda os projetos que a gente viu começando aqui no Brasil não se deram tanto conta disso não todos óbvio mas muitos deles não deram a devida importância a isso por quê? justamente por causa da variabilidade porque você não sabe o que vai vir no seu lixo então lógico que a engenharia e o histórico e o conhecimento permite que você desenhe uma caldeira uma solução e todo o sistema muito flexível dentro de uma faixa de tolerância então a história mas isso tem que ser baseado na composição do lixo que existem protocolos para se fazer isso então é algo que é só buscar a parceria os laboratórios que estão credenciados para isso e você vai ter uma boa qualidade de dados e fundamentalmente isso se complementa pela capacidade do operador e aí eu divido uma historinha que me educou nesse aspecto eu estava visitando aquela planta em West Palm Beach a primeira vez que eu estive lá a Babcock era a operadora da planta na época e eu fiquei observando a chegada dos caminhões essa história da greve de uma possível falta de combustível isso também como foi colocado ela é remediada pela engenharia o proprietário o desenvolvedor os envolvidos no desenvolvimento do projeto é que indicam quanto tempo de lixo quanto tempo de combustível você vai ter na planta você pode ter um depósito para um dia para duas horas ou para uma semana isso é definido pelos parceiros do projeto e vai ter um impacto no custo etc então agora eu estava lá observando o operador na cabine na planta e chegaram vários caminhões de pneu e o cara deixou o pneu separado num canto lá e eu vi e era uma montanha de pneus e o cara eu perguntei por que você não está misturando eu falei não isso aí a gente guarda e quando tem chuva e o lixo chega com a umidade aumentada o que acontece mais umidade o poder calorífico cai e eu preciso eu não posso deixar a planta apagar aí eu tempero esse lixo molhado com pneu porque você também não pode queimar o pneu 100% puro ali porque a queima do pneu é algo explosivo é muito complicado então ele faz isso é o cacoete do operador então realmente a operação mais o conhecimento do combustível vão ajudar a remediar essas variações que com certeza vão vir e a gente não tem como como prever mas tem como se preparar para elas obrigada Marcos devido ao tempo eu pergunto se tem mais a gente pode abrir para mais alguma pergunta teria mais uma aqui só mais a última ele ficou até o final eu acho que merece desde amanhã cedo bem essa pergunta é meio provocativa a gente já almoçou junto lá a gente está com pouco tempo eu ouço não é rapidinho eu sou o Conel Pereira da Academia Militar das Agroviárias Negras formado em comunicações e trabalhei a vida inteira em projeto projeto disruptivo tanto a guerra eletrônica como a guerra cibernética no caso ali o centro de defesa cibernética hoje o comando de defesa cibernética então a gente estava almoçando lá estava falando justamente sobre essa questão da pirólise a questão de gasificação a questão de aproveitamento total do rejeito de forma que não haja mais o aterro sanitário aí eu estava colocando até no almoço quando a gente estava almoçando que a viabilidade é econômica ou seja a viabilidade é técnica porque se a viabilidade for econômica uma hora a conta fecha eu abri uma empresa de lixo de coleta de lixo há três anos atrás no início a fórmula não conseguia fechar eu fui trabalhando 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 de acordo com as medições de acordo com o tipo de rejeito separando esse rejeito verificando a fórmula quanto custava no aterro sanitário e quanto custava eu doar para a cooperativa que a gente doa o reciclado para a cooperativa até a forma que fechou a conta aí justamente a questão é essa é falta de tecnologia técnica de tecnologia no caso ou é a questão de nós não ser viável economicamente nós temos nós em 2018 foi o primeiro contato que eu tive com resíduos sólidos urbanos ou resíduos sólidos falando assim foi indo a caçador conhecendo um laboratório que produz petróleo petróleo mesmo petróleo leve de rejeito a minha pergunta lá para o engenheiro lá para o pesquisador foi o seguinte qual é a homogeneidade desse lixo foi a única pergunta que eu fiz de todas que a gente fez assim qual é a homogeneidade desse lixo para que saia do outro lado o petróleo aí ele falou assim olha é carbono hidrogênio então ou seja na realidade se um produto tem carbono porque no final das contas ele gera carbono se eu combinar esse carbono gasificado com hidrogênio eu formo CH4 e formo gás gás natural sintético então a questão é essa se eu consigo formar um gás natural sintético a partir de um carbono que seja o que for e se eu tenho hidrogênio na água que eu posso combinar com esse carbono e gerar gás por que que eu vou queimar o lixo diretamente e para sobrar um resíduo no final porque já não tem mais nenhum calor no caso no caso calorífico eu poderia dizer assim no final na composição final ou seja aquilo ali vai ser refugio então não seria mais viável economicamente e potencialmente calorífico eu fazer isso no estágio anterior a queima Marcos acho que agora vou trocar o Flávio falou da pirólise mas ele não acho é por isso que a gente conversa pelo Marcos né e aí depois Flávio se prepara bom eu acho que o ponto o ponto tecnológico hoje está comprovado o que a gente tem são referências então você vai ver no mundo e a gente estava no almoço falando da literatura casos e casos onde rotas tecnológicas funcionaram melhor pior ou não funcionaram e mas funcionaram então você eu não acho que haja problemas tecnológicos mas sim da aplicabilidade dessas tecnologias dentro do universo você tem notadamente abordagens tecnológicas que funcionam em pequena escala em laboratório em ambientes mais controlados e quando isso vai para uma escala industrial aquilo não funciona e não se consegue explicar por quê ou se consegue explicar e basicamente a explicação é você não consegue controlar as variáveis da mesma maneira que você controlaria em um ambiente menor em uma escala menor eu não sou especialista em pirólise não posso criticar elogiar eu só sei o que a história me conta é que realmente isso funciona em muita muitos particulares em aplicações muito particulares e não funciona em grande escala não tem não tem viabilidade e aí qualquer projeto passa a ser exatamente a viabilidade econômica é você encontrar um modelo que viabilize aquilo então se você conseguiu ter os resultados comprovados tecnologicamente agora vamos fazer parar o projeto parar em pé e eu acho que a escala é o grande é o grande é o grande negócio você não consegue viabilizar uma usina de incineração para 100 toneladas dia 50 toneladas dia e você consegue de repente com 50 toneladas dia controlar melhor a composição entender melhor esse combustível e com isso usar uma outra rota tecnológica estou falando hipoteticamente porque a variável é o controle das condições que você está mandando quando você tem uma grande escala você tem que lidar com aquilo que vai encarar a briga e ter mais ser uma solução mais parruda que vai enfrentar 500, 1000 toneladas como se fosse o arroz com feijão é diferente se modular você vai ter aí é outro perfil exato pode ser que essa experiência esse local que você mencionou lá de que faz a pirose observe bem a estrutura o fluxo com que ele trabalha qual o volume eu não conheço mas eu tenho certeza que ele vai ter um limite operacional e esse limite tem que ser respeitado dentro dele ele está 100% de qualidade se ele escapar um pouquinho provavelmente ele vai ter problema ou o produto dele vai ter problema Obrigada Marcos acho que já evoluímos agora o Flávio se preparou Flávio estamos na expectativa aqui da sua resposta mas devido ao tempo eu peço para você ser mais cirúrgico ser mais objetivo aí na sua resposta está no mudo mas ele aqui não aparece no mudo Flávio nós não conseguimos conseguimos te ouvir ele abriu o microfone dele Flávio enquanto a gente resolve essa questão eu vou pedir para o Roland verificar se ele quer se manifestar em relação à pirólise eu acho que foi a pergunta e também devido ao horário eu vou Roland nós não estamos te ouvindo infelizmente então dado o horário infelizmente você vai ficar com essa dúvida mas a gente passa o contato deles eu tenho certeza que eles vão te passar a resposta adequada e eu agradeço a compreensão e dada o adiantado da hora eu quero agradecer a presença de vocês até o momento a quem está nos acompanhando também pela internet nós tivemos aqui um rico debate crescemos muito em relação a esse tema eu digo crescemos do setor elétrico quem trabalha com energia e nós conseguimos ver vários empreendimentos que estão de pé então quer dizer que tecnologia a questão de viabilidade econômica existe e agora a gente construiu isso aqui no Brasil para que a gente possa evoluir de forma mais robusta então eu agradeço a presença de todos Roland Flávio e Marcos obrigada pela presença e eu passo agora a palavra para o mestre cerimonial para o nosso encerramento obrigado salva de palmas agradecemos a Adjane pela moderação deste painel os painelistas e convidamos agora ao palco o diretor Sandoval Feitosa para as palavras finais e encerramento deste seminário bem as minhas palavras finais aqui são de agradecimento queria primeiro registrar aqui a nossa grande satisfação da participação inicialmente do nosso ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque que desde o princípio comprou abraçou essa ideia foi um desafio lançado então conjuntamente com o ministro então ministro de meio ambiente ministro Ricardo Salles mas que se concretizou em ações efetivas que redundaram na realização do leilão no dia 30 de setembro e que foi contratado 20 megawatts com investimento de 500 milhões de reais no interior de São Paulo isso uma pequena contribuição que com todos os esforços que serão empreendidos a partir de agora com certeza esperaremos mais e melhores resultados eu gostaria aqui de fazer um rápido um rápido apanhado do que nós discutimos hoje inicialmente dizer que a minha felicidade felicidade muito grande esse evento foi pensado há exatos 45 dias e tivemos muitos ensinamentos aqui do evento muito bem realizado organizado pelo diretor Elvio e toda a sua assessoria do inventário hidrelétrico participativo então não inventei nada e simplesmente segui todos os procedimentos a equipe que foi envolvida e o engajamento foi total desde o início primeiro contato que fiz com o doutor Yuri aqui de pronto aceitou o convite se colocou à disposição como todos os palestrantes no Brasil e fora do Brasil quero agradecer também a minha assessoria a todo o staff que nos auxiliou na realização desse evento e dizer que é do debate que surgem as grandes ideias e aqui todos viram que nós temos aí um grande caminho a trilhar e aqui nós fizemos isso com vários outros processos que não estavam muito bem equacionados fizemos assim com os processos de o processo de projetos hidrelétricos aqui na ANEL nós tínhamos um problema um grande posso dizer até um grande litígio com o setor privado que queria desenvolver mas a ANEL tinha um caminho extremamente burocrático e que com ajustes muito bem feitos muito bem pensados pela diretoria que também foram muito bem encaminhados à época pelo diretor Elvio então superintendente da SCG simplesmente destravou essa pauta nós não temos mais problemas associados a essa matéria o que mostra que o caminho da simplificação do debate franco direto é o melhor caminho para que possamos construir soluções eu fui a um evento doutor Elvio e demais colegas que dizia que não há muros que a paciência não derrube e nem pontes e não há pontes e só há pontes existem pontes que só o carinho constrói essa poesia é de Cora Coralina uma poetisa aqui do estado de Goiás e essa poesia me marcou até hoje então eu queria dizer que no contexto do debate me lembro bem aqui das falas do senhor Edmar mostrando que há aparentemente uma incompreensão por parte de alguns órgãos da sociedade algumas instâncias da nossa sociedade que fazem parte do controle social que nós temos ordem dos advogados do Brasil ministério público estamos à disposição doutor Iuri e demais instituições para que a gente possa construir pontes com essas instituições e eventuais muros sejam derrubados não deixem ou deixem de existir queria lembrar aqui que no primeiro painel que eu tive a oportunidade de mediar e participar nós trouxemos aqui a visão do poder público tivemos aqui a participação do ministério de minas e energia a participação também do ministério de desenvolvimento regional e pudemos discutir em cada uma das instâncias desses ministérios as oportunidades e os desafios que temos e a palavra que saiu que sobressaiu desse painel foi integração e essa palavra que eu deixo ao final com relação aos ensinamentos desse painel também queria destacar aqui a minha extrema felicidade fiquei realmente muito feliz pela primeiro pela participação do sindicato aqui da cooperativa dos catadores aqui do distrito federal primeiro feliz com a participação feliz pelas felizes colocações apontamentos preocupações legítimas dessa classe tão importante de trabalhadores então esse é um momento se eu pudesse destacar um momento alto eu destacaria a fala da Aline também queria colocar aqui no segundo painel muito bem conduzido aqui pelo diretor Elvio podemos contar com a presença de diversos representantes do setor até me recordo que durante a apresentação a Larissa ficou um pouco preocupada porque tinha muita gente mas o doutor Elvio de forma precisa e elegante controlou o tempo e não deixou não tivemos nenhuma perda nos debates nos ensinamentos então gostaria de registrar aqui mais uma vez agradecer por estar presente conosco até o final e por fim no terceiro painel também muito bem conduzido pela Dijane que está ali mostrou exemplos internacionais e aqui eu diria que pode estar o pulo do gato o pulo do gato eu costumo dizer que nós não precisamos inventar muita coisa muita coisa já foi inventada é claro que com a criatividade do brasileiro que com a nossa ingeniosidade mas também a nossa criatividade mesmo é isso que nos que faz com que os modelos que são feitos fora do Brasil eles precisam ser tropicalizados e nós temos exemplos diversos nesse sentido a contribuição do Roland do Flávio e também do doutor Marco foram essenciais eu diria que temos lá ensinamentos com relação a tarifação incentivos relacionamento o convívio dessas usinas que no primeiro momento pode parecer assustador mas a gente viu lá que o pessoal esquia faz escalada e até um ponto turístico então mostrou-se ali o Flávio que num raio ali muito próximo ao redor de talvez uma das maiores belezas da humanidade que é a cidade de Paris você tem ali três usinas usinas de recuperação de resíduos sólidos urbanos então o que eu posso dizer que essa jornada ela não se encerra aqui esse evento foi apenas o início de um processo que será seguramente de muito sucesso porque nós temos aqui coragem temos coragem temos capacidade e temos determinação para fazer então precisamos claro fazer os ajustes necessários na legislação na regulação a cultura tem que mudar também a cultura nossa enquanto cidadãos no trato do lixo isso é uma questão de cidadania também então meu agradecimento enorme efusivo e pela presença de todos vocês tivemos no pico da participação aqui mais de 160 pessoas de forma online e praticamente uma média que não baixou de 100 pessoas o que mostra o grande interesse no evento e também um grande agradecimento a todos vocês que ficaram aqui até esse momento muito obrigado de coração retornem em segurança para suas casas e nós estamos à disposição para continuar nessa agenda Yuri Yuri Bolognese Marco e todos os demais obrigado a todos obrigado 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 para os que nos acompanharam pelo youtube fica também a informação apenas do nosso site www.anel.gov.br barra eventos o evento ficará lá disponível durante o tempo inteiro diretor Sandoval só mais uma coisa que eu acabei esquecendo minha assessoria me cobrou faremos um resumo executivo de todos os pontos desafios e encaminhamentos futuros a respeito desse evento de tudo que foi discutido muito obrigado boa noite a todos boa noite a todos e aí tchau